Salve, salve galera das teclas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso super papo das teclas desta noite, uma noite mais que esperada, uma noite mais que especial e olha o tamanho do meu sorriso de canto a canto, gente o homem veio, ele aceitou o convite e está aqui hoje a noite por um bate-papo das galáxias, um papo sensacional, são 42 anos de estrada e muita história para contar, mestre Tutu Caborba, vem para cá meu querido, seja muito bem-vindo essa noite e vai ser aquele bate-papo incrível. Maravilha, aquele primeiro boa noite aos visitantes Cadê? Acho que está muito ali, hein? Como seria o nome, internautas? Você está me ouvindo agora? Estou te ouvindo perfeitamente. Eita, Ferro, será que já começamos com um problema de áudio? Está me ouvindo aí, Tutu Cabor? Sim, sim, muito bom. Então, é contigo querido, uma boa noite para você aí, será que seu microfone está ligado? Está ligado, está aqui, ligado, ligadinho. Melhorou? Então, mais um pouco de volume, se você quiser. Está me ouvindo agora? Está rolando aquela pegadinha ali ao vivo com o mestre. Será que seu microfone está ligado aí, Tutuca? Dá um alô para a gente, uma boa noite se você estiver me ouvindo. Ligadinho, boa noite, estou te ouvindo. Então, talvez, acho que o problema, então, é no meu áudio aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Você está tudo ok? Puxa vida, será que a minha... É, rapaz, é aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo reparar. Agora eu não te ouço. Agora eu não te ouço. Não estou te ouvindo, Ronaldo. Não te ouço. Seu som. Pronto. Você está ouvindo aí agora? Agora sim. Eita, Fox Wright que me deixa na... Fox Wright que me deixa na mão aqui, rapaz. Não, mas é uma mão bacana. É uma mão bacana, Fox Wright. Agora sim, ouvindo mestre Tutuca Borba, depois dessa pegadinha da placa de som aqui, ninguém merece. Já é a segunda vez que ela me apronta assim, ao vivo. Mas, mestre Tutuca, obrigado pela sua presença aqui. E eu vou deixar aí as suas considerações. A gente teve esse impasse, né, no começo da live. Mas, por favor, fique à vontade aí para fazer as suas considerações. É um prazer, querido. Puxa vida, né, gente? Puxa vida, né, de novo, do carioca, né? Puxa vida. Na realidade, nós estivemos em 2019, né, juntos, né, lá na live. Ah, eu esqueci de dar agora boa noite mesmo, né, aos queridos aí que estão deixando, nos prestigiando, né, com a sua companhia. Espero que seja útil aí o nosso papo, né, como foi da outra vez, né? E agradecer... A última de muitas, né? A última de muitas. Foi, foi, foi. Porque depois veio essa coisa terrível aí, né, que aconteceu no mundo. E aí, mesmo que a gente vieram, os compromissos foram embolando, né? E aí, não tinha... Quando voltou, a gente voltou a trabalhar, fizemos Estados Unidos, né, com o seu conterrâneo, hein, Roberto Carlos Braga. Eita, ferro. Logo ali, no cantinho ali. De Cachoeiro, né? Fizemos 30 dias, que na realidade são 30 dias de show, mas... E de viagem são 60 ou mais, né? E depois tivemos México, em seguida veio México, e agora a temporada do... São Paulo, do interior, né, de São Ribeirão Preto, Campinas. Semana que vem começa Brasília, Goiás. Todos os fãs que fiquem esperando que o R.C. vai chegar na sua cidade. Mas boa noite para todos aí. E os músicos, né, que me desculpem, porque hoje nós vamos ter que fazer uma live, não só falando dos nossos equipamentos, dos nossos timbres, mas também homenageando os fãs. O fã-clube do R.C. está inteiro, né? Eles querem... Eles querem ouvir novidades lá do Roberto. É aquilo que eu posso falar, logicamente, né? A gente vai falar. Mas vamos bater um papo bom aí, primeiro para os tecladistas, né? Então, os nossos queridos... Poderia até abrir com isso aqui para você, ó. A gente vai falar. Amém. Amém. Aqui dá pra fazer isso, né? Essas entortadas. Olha o comentário aí do nosso inscrito aí, ó. Esse convidado é fera, hein? É, não, mas não mordo ninguém. Uma fera boa, uma fera... Grande Néstor Júlio, seja muito bem-vindo, cara. Que bom. Rapaz, enquanto você falava aí, eu tô passando aqui os comentários. Tem muita gente aí. Grande Mestre Fábio Batista. Esse é cadeira cativa aqui. Que bom. Olha ele aí, ó. Esse é brabo. Esse é brabo, Tutuca. Você tem que conhecer essa fera. Eu tô sempre mencionando isso aqui com os nossos ilustríssimos convidados. Um mestre rebelo, cara. Além de um grande fã, é um músico, cara, que precisava muito ser descoberto, né? É um... Claro, o Maranhão tem músicos excelentíssimos, mas o Marcelo é uma pérola negra ali em São Luís do Maranhão. Cara, é uma pedra preciosa, sem valor, sabe? Com valor inestimável. É uma coisa fantástica. E você falando, eu acredito. Não, pode acreditar. Ele faz um trabalho muito bonito com sintetizadores. É um sintesista muito... Inclusive, tem trabalho dele no Spotify. Depois... Vamos entrar lá. Eu acho que é Sintesize-se, se eu não tô equivocado. Uma provocação que ele faz ali, né? Sintesize-se. É muito, muito legal. E vale a pena conferir. O cara é barito, mas canta horrores, cara. É mesmo? É realmente... Fantástico. Mas é isso. Tutuca, eu queria começar esse bate-papo aqui da seguinte maneira hoje. Em 2019, nós estivemos juntos ali no canal do nosso queridíssimo amigo, mestre Tiago Malen. Que tá curtindo um hotelzinho nas montanhas com a patroa. Esse sabe. E, poxa vida, hein? Esse sabe, esse sabe. Tiagão, se você estiver assistindo aí, eu vou te mandar o link. que eu sei que você tá no hotel com a patroa. Mas, Raquel... Ih, rapaz! Ih, cara! Com as boas, hein? Se bem que eu não sei se a desculpa é o jogo do Flamengo, né? Acho que tem um jogo do Flamengo hoje, eu não sei, não entendo de futebol. Mas eu não sei se é o Mengão ou se é a Raquel que vai botar uma pressão. Mas se for a Raquel, nós vamos descobrir. Nós vamos descobrir. Raquel, libera o homem cinco minutos. Só cinco minutos. para ele dar uma passadinha aqui e dar o ar da graça dele, porque hoje a presença do mestre Tutuca aqui conosco no Universo das Teclas se dá, né? Se não por outro motivo. Tem a mão do Tiagão aqui, né? Quando estivemos juntos lá. E, aliás, quem ainda não viu, corre lá no canal do Tiago, porque tem um bate-papo fantástico com o Tutuca, gravado em 2019. Foi em outubro. Em outubro de 2019. Quase pertinho, quase pertinho, né? Foi em outubro de 2019. Pois é. Setembro, setembro. Não, está na mesma época. É verdade, verdade. Deve ter uns dois anos aí, no mínimo. E aí, tem um bate-papo legal, né? Talvez esse papo seja uma extensão daquilo que se foi falado lá. Mas tem muita gente nova aqui, hoje, que não acompanhou esse super papo lá. Aí, eu queria pedir a você, por favor, se apresente para essa turma que ainda não conhece a obra-prima de Deus, cara. Mestre Tutuca Borba e esse talento divino, né? Que ele colocou aqui no nosso meio para nos agraciar com tanta música boa, com tanta harmonia maravilhosa. Por favor, mestre, faça uso da palavra. É, a gente está... Estou um pouquinho, há algum tempo, trabalhando com música, né? 42 anos. Passei 12 anos na TV Globo, na década de 80 até 90, onde tive o prazer, né, de trabalhar nessa emissora na época. Por exemplo, uma honra, porque ali era um local onde tinham grandes músicos, né? Era um celeiro. Era um celeiro. Era uma produtora, né? Era por excelência, né? Aquilo que ela sabe fazer, que é a televisão. E o know-how, inclusive, quero cumprimentar aqui o José Bonifácio Sobrinho, porque é conhecido como Boni, né? E deixar um abraço para ele, porque ele foi o autor do musical da Globo, né? Ele criou esse musical da Globo, porque tinha a Selva de Pedra, a primeira Selva de Pedra. Você não era nascido? Ah, onde? Eu assisti Selva de Pedra? Eu não queria, eu não queria anunciar a minha idade, não, mas eu assisti. Então tinha uns temas italianos, né? E coincidiones, que faziam parte da trilha, né? Como essa aqui. Genial, né? Cara, é de doer, cara. Chega a dar um negócio por dentro. Que porra, Francisco? Depois eu vou explicar tudinho como é que é isso aqui. Um pedaço, né? Um pedaço dela. Nós estamos com um pedaço dela. É, o Tiagão do Roupa Nova já está aqui, ó. Ih, rapaz. O que você está usando aí? Tiagão, isso é o road do homem. Esse aí é crack, não é o Tiago? Road sub do homem, né? Aliás, essa série de Tiagos, né, rapaz? Puxa vida, né? Não, os caras são bravos. Estou quase tentando mudar meu nome, ou então incrementar Tiago para ver se a Áurea vem para cá também. Não, o Tiago tem que ter H, né? Porque o meu nome é Arthur, para as contas, né? Para a Light. É verdade. Para cartão de crédito. E não tem H. Esse Tiago é bonito demais, ele tem um H, né? Mas eu estou quase trocando para Tiago, porque está vindo uma série aí de Tiagos, né? Craques, né? Esse aí é um deles, uma pessoa também muito querida, né? Tiago Gomes também, lá, né? Que músico fantástico, rapaz. Está vendo uma garotada aí? Não precisa ficar tocando tão bem assim, não. Vamos tocar mais ou menos. Mas como eu estava falando, então, essas trilhas, né, que tinha com esse Jones, né? Fazia a trilha da novela, né? A acidental da novela. Isso na década de 70, né? Selva de Pedra, acho que foi 73, sei lá, em 1972. Alguma coisa assim. Teve uma reprise desse negócio ou eu estou enganado? Não, teve um remake, né? Em 86, que já faz tempo. É, o que eu assisti foi o remake. Para ficar claro, o que eu assisti foi o remake. Não vem, não. Eu falei, pô, peraí, pô. 72 eu não tinha nascido, eu nasci em 75. Você estava se formando em orquestra e piano, né? E eu estava nascendo. Você está doido. Eu estava apaixonado lá, porque a gente tinha outras referências, né? Na música clássica. Mas essa novela foi com Francisco Occo, com Regina Duarte, né? Carlos Vereza, esse gênio, né? Carlos Vereza é um gênio, né? E aí, a trilha era composta por músicas de disco, né? Com esse Johnny, esse italiano, que eu não sei o nome, que se alguém souber o nome desse compositor, por favor. Não é Nino Rota, não é nada parecido, mas... Então, esse gênio que é Bonifácio, Boni, né? Ele falou, por que nós não confeccionamos as nossas próprias trilhas incidentais, né? Por que esse direito autoral não fica no Brasil, né? E aí, ele... Caramba, que sacada, né, cara? Sacada boa, né? É um gênio, é um gênio. Aí, ele fez, ele criou esse departamento chamado Musical da Globo, né? Onde tinham grandes especiais, lembra? MPB Shell, mas esse, nesse caso, o estúdio Level, né? Que alguém já deve ter ouvido falar. Existia ação livre e o estúdio Level, ali na Rua Assunção. O Level era um estúdio para as produções da Globo. Se gravava de nove da manhã às cinco da manhã, todos os dias. Rapaz, era um negócio violento, hein? Ele pegou, inclusive, ele pegou quatro produtores, Geraldo Vespar, que é um craque, Guto Graçamelo, que é outro craque também, produtor renomado, mas ele é um maestro, ele é um arranjador, e mandou esse pessoal para Los Angeles, rapaz, patrocinado pela TV Globo, para estudar música, dramaturgia em Hollywood. O Carvalho já estava nessa gig aí, nessa época? Eu acho que ele estava nascendo, outro craque também, né? Eu me lembro que foi um nome forte para caramba ali dentro também, né? É, o Mu já entrou na década de 90, né? Essa aí é aquela turma que nem eu fazia parte nessa época, porque nessa época eu estava com Beethoven, com Chopin, com Franz Liszt, mas já admirava o trabalho da TV Globo nesse sentido, né? E aí ele criou esse departamento, cara, e em 80 eu fui trabalhar lá, 90, trabalhei 12 anos, então gravei todas as produções a partir dessa década de 84 até acabar, né? E grandes trabalhos, e ali tinha uma orquestra maravilhosa, eram duas orquestras, duas orquestras, com músico, uma orquestra completa, com cordas completas, entende? Grades, cinco copistas, rapaz, sete percussionistas à sua disposição, quatro trombones, quatro trompetes, cinco saxes, dez violinos, oito violas, seis cellos e dois contrabaixos, dá para escrever bastante coisa, né? Só que nessa parte também fazia com o maestro lá, o Radamés Inhata, que hoje, agora mesmo, deve estar tocando peças dele na BBC de Londres, na Croácia, tão genial que eram esses produtores, né? Tinha Geraldo Vespa, tinha, ih, rapaz, tanta gente, José Menezes, José Menezes, que fez... Lembra disso, Os Trapalhantes? Oh, cara, e aí eu ia te perguntar, porque você fez participações ali nos Trapalhões, o Mug cantou naqueles episódios ali. Ah, é, mas aí já era a sonorização, né? Quando ia sonorizar o programa, lá no Lopes Quintas, lá em cima, no Jardim Botânico, uma rua lindíssima, onde morava o Tom Jobim, o Tom Jobim morava ali perto. Encontrava sempre ele ali na padaria, tomando café com pão, chapéuzinho. E aí a sonorização era feita lá. Um produtor na época, não lembro o nome, preferiu fazer umas vinhetas, né, de fundo, quando acabasse a cena, né? Põe, 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 põe. Mas é o mestre da inspiração para todos nós, né, cara? Puxa vida. Deve ser um craque, né? Ih, rapaz, ele é de cachoeiro, hein? Ele é de cachoeiro. Adélcio é de cachoeiro. Você se formou em 75 ali, como orquestra, e isso tem ligação direta com o Tutuca hoje? Porque hoje você é conhecido como o mago das cordas. Essa é a maior referência de gravação de cordas no país aqui que eu tenha conhecimento, nessa estrada que eu tenho, cara, não tem outro nome que seja, assim, encarado, que seja visto como a supremacia do assunto. Eu sei que nós temos outros músicos que fazem isso também aí, mas quando fala em corda, um nome vem na cabeça, Tutuca Borba. Tem a ver com essa formação lá atrás, essa formação em orquestra? O que você tem a dizer a respeito? A teoria é fundamental, porque a teoria é o que te dá base, como um diamante, lapidar o diamante, ele nasce daquele jeito. Então vem a lapidação, isso se chama teoria. Uma coisa anda junto, o talento, a teoria, a sorte de encontrar bons professores. Digo sorte no Brasil, porque nós vivemos num país ainda com crise educacional, principalmente em música, escolaridade para a música. Então, a teoria é fundamental. Então tem que passar lá na Rua do Passeio, em 1998, Escola Nacional de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E dá de cara com Francisco Mignone, logo de cara. Ana Carolina Pereira da Silva, que foi a minha professora de piano, uma nordestina, lá de Belém do Pará, baixinha, e que tocava um piano, quando tocava, parecia que o piano era do tamanho da Lapa inteira, aquele bairro que fica a Escola Nacional de Música, de tão bela a sonoridade que tinha a dona Ana, Ana Carolina Pereira da Silva. E ela tinha jornais, por exemplo, na Hungria, em Húngaro, ela morou lá, escrito A Deusa do Sombro, a sonoridade que aquela senhora tinha. Que isso, cara. É, que ela veio daquela técnica, a técnica que não tinha mais o apoio, a cara de tocar assim fechada, que era bonito, era não aparecer nada aqui no pianista, como Arthur Rubstein, Claudia Hall. Aí depois veio a técnica de usar o antebraço, que fere a tecla com o apoio do antebraço. E aí o som vem gordo, com essa nova técnica de estudo de piano. Também é Nilda de Araújo, a minha professora de música, de teoria musical, uma senhora chamada Maria Luíza de Matos Prioli, uma biblioteca, uma catedral, em pessoa, ela foi formada em Londres, e era diretora da Escola Nacional de Música. Ela fez o livro Princípios Básicos da Música. Conselho, se ainda tiver, estudiando ou estudioso. Eu gosto, tive o prazer de estudar esse livro. Ah, teve, né? Foi a minha formação de teoria. Tive o prazer de fazer uma prova. Teve o prazer de estudar e conhecê-la pessoalmente. Ah, poxa. A honra, né? A honra. A honra. Cultura tremenda. Eu gosto muito desse livro. Eu gosto muito desse livro dela. Então, a escola era feita disso. E aí vinham os compositores, aula de regência, de orquestração. Você começava regendo dois pianos, e nunca dava certo. Nunca dava certo porque você era um aluno, né? E quem estava lá era uma pessoa que tinha 70 anos de música. A paciência também não tinha mais nenhum. Mas quando ele sentia que a pessoa queria aprender música, queria ser um músico, aí eles grudavam em você. Entendeu? Aí eles grudavam. Pô, que legal. Tinha uma percepção. Tinha uma percepção boa ali, né? Não, esse vai seguir. E aí eles colavam, né? E a gente colava neles. Mais do que eles. Tinha a harmonia que eles passavam pra gente, que se chama harmonia vocal, né? Que é dar um baixo, né? Você coloca o baixo. Tó, piró, piró, piripó, ripó, 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 ripó. Aí falavam. Harmoniza. Faz a harmonização com a harmonia do baixo dado, que eles chamavam. Que é harmonia vocal, não é harmonia dissonante. Aí você ficava lá cinco horas escrevendo. Caramba. Aí quando ele chegava em um segundo, falavam, aqui você colocou oitavas diretas, aqui quintas seguidas, não é fora da regra, aqui você fez o quinto grau dentro da escala, tal, 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 tal. E falei, pai, professor, eu fiquei cinco horas fazendo. Ele falou, é por isso que o meu nome é professor. Caraca. Entendeu? Manda quem pode, obedece, quem está a juízo, e vamos embora. Mas hoje só agradecimento, né? Aí você, quando evoluía, tinha a aula de classificação dos acordes. E aí o professor falou assim, ó. Escreve. Falei, não, mas nem o primeiro eu escrevi. Vou repetir, vou repetir, mas não vou fazer mais. Aí você analisava o acorde, quantas vozes ele tinha, aonde ele se encontrava, número de inversões, enarmonia. Ih, rapaz, aí vinha tanta coisa, você tinha que classificar isso tudo. Inversão dentro da escala geral. O piano é um piano, chama-se piano forte, né? O piano tem tudo. Ele vai do dó menos um, lá, menos dois, até o dó sete, lá. É o piano, chama-se de piano forte, né? Porque sai toda a orquestração dali. E aí você tinha que analisar esses acordes e dizer de onde ele tinha, os acordes enarmônicos, as inversões que poderia ter cada acorde. Quer dizer, era um estudo muito detalhado e muito difícil, né? Entendeu? E tudo isso cabe a... Isso aí é dentro da teoria que você precisa para você um dia escrever o ar. O arranjo era feito assim. Na nossa época, né? Eu ainda peguei essa época. Se chamava uma grade, não é a grade de pendurar nada, não. A grade era uma parte enorme, tamanho desse computador, monitor, onde vinham todos os instrumentos que você, logicamente, ia compor por arranjo. Em cima tinha a melodia da música, com a letra. Melodia e letra. Todinha. A música todinha. O cantor cantava para você e você escrevia. Não tinha... Tinha fita cassete, nem sonhava, né? Tinha fosstex. A gravação era mais difícil, né? Fazer. Era profissional. Então, ele tinha que tocar com o violão. Nós estamos falando de início de 70. Nós estamos falando da década de 70. Isso se formou em 75, né? Então, vamos considerar os quatro anos para trás. Um período de 80 também. Os arranjos eram assim. Entende? Aí, nessa grade, você compunha todo o arranjo, todos os instrumentos que entrariam e escrevia os instrumentos. Nota por nota, acorde por acorde, com a melodia sempre em cima e a letra em cima. Então, o arranjo tinha que ser feito com a letra. A letra é importantíssima, né? Muito importante a letra. A melodia que... Você sabe por que eu estou rindo, né? É, não. Mudou um pouquinho, né? Mudou. As coisas mudaram um pouquinho. Entendeu? Então, olha a importância que tinha. O cantor tinha... O compositor tinha que cantar para você, o artista, né? Para você escrever. E você... Ali você ia compondo o arranjo. E não podia demorar, não. Não podia demorar, não, porque uma cena que eu tive, que eu vi, que eu estava nessa época aí, foi um programa chamado Moacir Franco, vocês devem conhecer, né? Claro. Moacir Franco. E o arranjador e o produtor musical era o Radamés Inhátaly, né? Desse programa. Cada programa tinha um produtor, cada programa. Como é hoje? Não sei se ainda hoje é assim que eu não tenho acompanhado muito a TV Globo. Aí eu lembro, rapaz, que eu estava sentado assim, aí chegou o compositor, para o maestro, ele era muito brincalhão, né? Aí ele falou, você vai tocar hoje, né? No programa. O programa era semanal, né? Era diário, aliás. O programa era diário. Falou, é, nós vamos cantar Hoje tem samba lá na casa da vizinha. Nunca mais esqueci isso. Aí ele, canta a primeira parte. E eu lá, de olho, né? Aí o cara pegou o violão. Hoje tem samba lá na casa da vizinha. Boa noite, quem é da noite? Bom dia, quem é da noite? Pera, mas um momentinho. Essa é a primeira parte. Canta de novo. E aí tem alguma parte B, algum raise, alguma ponte? Não, não, já vai, só fica, boa noite, quem é da noite? Bom dia, quem é? Isso. Quantas vezes você gostaria que isso repetisse? Ele falando para o compositor e o cantor. Não, fica a seu critério, mas, pô, jorra da mesinha, né? Aí isso era meio-dia, ele falou, nós vamos almoçar, nós vamos passar às quatro da tarde, três da tarde, isso que eu tenho outras coisas para passar. Ele falou, tá bom. E eu lá desligado, né? Eu lá de bico, olhando tudo, né? Porque o meu professor me apresentou a ele, né? Para que ele tomasse conta de mim. Quando deu quatro horas da tarde, estava a orquestra toda lá no Teatro Fênix. Aí ele desceu a mão, quando ele desceu a mão, fala, fala, tá, 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 uma orquestração, entrou um arranjo. Eu falei, esse cara fez tudo isso, de meio-dia, disse que ia almoçar. Isso tudo, não, não, ele estava combinado, isso aí estava combinado. E os músicos conversando, contando piada. Você lembra aquele baile que nós fizemos? Vamos passar, vamos. Uma orquestra enorme. Eu falei, não, aí para, aí conta as piadas. Eu vendo aquelas pessoas, falei, não é possível, esses caras já sabiam essa música. Rapaz, eu estou de boca aberta aqui do negócio. Aí pintou um arranjo, cara, grandioso, com cordas, com metais, com base, tudo escrito, e os músicos tocando tudo, né, de primeira, numa qualidade tremenda, porque já tinha que acabar ali, já tinha que correr para outro trabalho, era assim, era 24 horas por dia. Não, bacana. Entendeu? Então, essa foi a minha, a minha, a minha, a minha base, né, de ter tido a honra de ter conhecido esses grandes músicos, né, de base, eu gravei com Jamil, Joanes, gravei com Asimuth, lembra do Asimuth? Alexandre, Alexandre, baixista, né, gravei com Paulo César, sabe, tinha um grande, o querido lá da, que toca com Caetano agora, até, eu chamo ele com um apelido engraçado, não posso, eu chamo ele tanto pelo apelido, que eu não vou poder falar o nome dele. falar o nome, é o nome, é o nome, é o nome, é o nome do Baixista, é o apelido dele, auxiliar de vampiro, ele parece, auxiliar de vampiro, lembra aquele Beto Carreiro, lembra, aquele que tinha uns auxiliares de vampiro, assim, ele parecia com aqueles baixinhos, aqueles vampirinhos baixinhos, eu chamava ele educadamente, ele era muito brincalhão, mas tive a honra, picolé, baterista, uma coisa maravilhosa, Ivan Machado, baixista, picolé, mamão, batera, e o professor dele, Jurim Moreira, e o professor deles todos, que era, o Pituca, olha o nome da figura, simples, ajudava todo o Pituca, o professor deles todos, rapaz, um carioca, simples, humilde, maravilhoso, ele, 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 ajudou todos esses bateristas, todo, ele era uma referência, que ele é o baterista, da TV Globo, e de todas as grandes trabalhos, que tinham para fazer, era o Pituca de batera, então, tive convívio, então, isso que você faz crescer, é você, não vai tocar, você não toca numa base, a gente gravava com base, dois violões, contrabaixo, bateria, percussões, olha essa coisa mais grande, e você de declara, entendeu? Então, você ouvia o que o baixista estava fazendo, ouvia o que, o guitarra estava fazendo, então, você já entrava, você não tocava, você ouvia os outros, e você ouvindo os outros, você se formava. E eu penso que isso é um grande segredo, né, o músico que toca sem ouvir, a banda, ele vai tocar uma coisa individual ali, para caramba, porque, você precisa saber o que todo mundo está fazendo, para saber se colocar. Tuca, eu tenho duas perguntas, né, que brotaram, dessa, dessa sua explanação, me chamou muita atenção, a primeira, é a seguinte, e eu vou, eu vou deixar as duas perguntas já, porque pode ser que com a sua explicação, depois eu não consiga me recordar da segunda, né, e senão, ah, passou o pensamento, então, a primeira pergunta é, é, eu fiquei, assim, muito impressionado, essa é a palavra, é, na sua exposição, do que era, o ensino, ou de como era, a, a qualidade, e o nível do ensino, naquela ocasião, vamos lá, que, nós devemos estar falando, entre 71 e 72, se eu não tiver aqui, muito equivocado, levando em conta, que você se formou em 75, e aí, 76, quase 75, início, então, então, veja, a primeira pergunta, é, qual, é, qual que é, na tua opinião, a, a diferença, ou, se você acha que ainda existe, no contexto, das faculdades de música, hoje, algo, pelo menos, próximo, desse nível absurdo, que eu acabei de presenciar, né, com o que foi descrito aqui, por você, e a segunda pergunta, é, que já está agora, me fugindo da, da, da mente aqui, mas deixa eu tentar recapitular ela, e é a respeito da, 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 puxa vida, vai me fugir da cabeça, mas, talvez, quando você for falando, eu vou lembrando, mas, por alto, não, eu vou tentar relembrar, o que eu quero fazer, essa é uma pergunta, é uma pergunta, é uma pergunta muito importante, que você está fazendo aí, e quando você for falando aí, eu vou recapitular ela, para fazer, porque é uma pergunta que complementa, essa questão, mas, a primeira, vamos falar então, da sua percepção, enquanto, a qualidade, do ensino de hoje, será que hoje, nós temos, algo próximo, das faculdades, atuais, desse nível, tão exuberante, que você acabou de compartilhar aí? Eu acho que, as coisas, Ronaldo, sempre tendem a cair, se não tiver, uma manutenção, se não tiver, uma manutenção, se tiver uma pessoa, um grupo, que seja, próprio para isso, isso se chama legado, legado que, um professor, deixa para o outro, e os alunos, os alunos, são a resposta, do que os professores ensinaram, eu não tenho tido, muito contato, com os ensinos, eu tenho visto alguns músicos, alguns trabalhos de base, e que mostram que isso aí não está acontecendo, essa forma correta de se trabalhar, de se estudar, não está acontecendo, a própria Escola Nacional de Música, ela era sustentada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, então, quando você fazia a graduação, você teria que ir para uma matéria de letras, ou medicina, ou direito, quer dizer, a música já é uma matéria tão grande, como é que você vai ser obrigado a estudar medicina, se você quer ser um músico, o curso de graduação, ele era ligado à faculdade, se você fizesse a graduação, tinha que fazer uma outra matéria, aí você tinha a tua matéria, que é a música, que já é enorme, uma matéria enorme, harmonia, harmonia, ditado musical, concepção, tudo, uma matéria muito grande, muito vasta, e aí você tinha que fazer uma outra matéria, por exemplo, o direito, estudar direito, como você ia manter o seu nível de estudo, do piano, que já é um instrumento religioso, difícil demais, você tem que estudar todo dia, o baixista é Jorge Helder, é um querido Jorge Helder, ele falou ali o rapaz, o meu colega, eu mudei porque, aqui é Mauro Sérgio, obrigado, Jorge Helder, esse é um músico fantástico, muito brincalhão, por isso, ele era muito engraçado, porque ele cabia ali para o lado, mas o ensino, então, aconteceu isso, querido, ele deteriorou, principalmente característico de um país que não tem memória, que não tem cultura, cultura, eu não digo, é cultura de levar um dinheiro de uma organização para fazer o seu trabalho, isso aí não é cultura, isso aí é uma ajuda que você ganha quando você não tem recurso, cultura é isso, é um legado de professores, de alunos, e os alunos seguindo o legado que os professores deixaram, e isso no Brasil não é muito comum, não está sendo muito comum, você vê, eu soube até, inclusive, que nas escolas de música, de alguns lugares, andam fazendo umas experiências terríveis, com lata, com tudo, tudo bem, a lata é bacana, mas vai estudar o tímpano, vai estudar, teve até uma ocasião que um prefeito muito amigo meu, daqui do Rio de Janeiro, falou, maestro, nós temos um container, uma orquestra, com músicos da favela que estão tocando com leite ninho, com os instrumentos feitos de Coca-Cola, eu falei, eu não quero ir lá não, eu não quero ir lá não, eu não quero ver isso não, eu quero ver que o senhor pegue um patrocínio e traga os instrumentos de verdade para essa orquestra estudar, isso é um crime, aí ele, tudo bem, e trouxe da China, trouxe uma orquestra inteira da China, aí, a orquestra da favela lá da Maré, alguma coisa assim, passou a tocar os instrumentos que têm que ser tocados, então essas experiências são muito loucas, isso é coisa de maluco, isso é coisa de louco, e a música não é louca, é loucura para quem vive de música, como eu, como você. Pode até ter uma arte desconhecida por trás disso, a gente não sabe. Não, não, não tem. A arte de sobreviver de música é muito difícil. É, mas a arte musical precisa do instrumento ali, até que você consegue... Voltando à sua pergunta, eu até saí um pouquinho por causa do Jorge Hélder, o legado dos professores, infelizmente, não estão sendo seguidos, mas eu tenho fé que isso não morra, porque existe o Conservatório Brasileiro de Música, ali na Graça Aranha, aqui estamos falando do Rio de Janeiro, Avenida Graça Aranha, temos a Vila Lobos, ali na Ramalho Ortigão, nove, ali no centro da cidade, temos a Academia de Música Lourenço Fernandes, ali na Roda Lapa 120, que os governos estaduais poderiam dar uma atenção em especial a essas entidades e fazer, sobretudo, o professor ganhando aquilo que tem que ganhar mesmo. Quando a gente fala em legado, quando a gente fala o justo, a gente sabe que não há justiça com os professores, infelizmente. Então, fica muito difícil o professor se dedicar a um aluno ali com o salário que ele ganha, então, isso é governamental. Mas existem essas organizações aí que eu não sei se são independentes, não sei se são sustentadas pelo governo, que o governo poderia fazer um plano de cultura e investir nesses conservatórios para a formação de músicos. Porque depois você segue o seu caminho, sabe, Ronaldo? Eu, por exemplo, eu era um músico clássico, minha música é uma música clássica. Eu sou um músico erudito, mas eu passei a... E não fui forçado, porque eu dava aula de música ali na Mésbola, olha só, ali na Rua do Passeio, tinha a Escola Nacional de Música, lá os clubes tinham a Mésbola, uma loja de eletrodomésticos que vendia pianos. E aí a gente, na folga, a gente dava aula lá, de música, ali naqueles pianos. Legal. É, para alunos. E depois eu voltava para a escola para estudar. Então, não tem mais isso, não tem mais essa facilidade de você poder desfrutar de um professor de faculdade, de música profissional. Mas o que eu estava falando é que eu estava dando aula para essas pessoas e tinha uma rua lá que tinha um frango assado, gostoso para caramba. Passava lá a ficar assistindo o cheiro. E naquela época tinha umas vitrolas com os sons para fora. acho que isso não faz muito tempo que na década de 80 ainda tinha. Os sons, 3 e 1, aqueles negócios modernos. E lá, rapaz, eu passei na rua e estava tocando Ertel Windfire, um pau comendo, sabe? E Stylitz, lembra? E Stylitz, Stylitz, que era esse aqui, né? E Stylitz, Eu ouvi aquilo. Puxa, eu acho que eu corri. Ele queria fazer isso. Já tava botando o Beethoven de lado, né, cara? Fazer. Tchau, tchau. 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 O arco passou Um, dois, três E Ele termina Que chamam de a quarta tese Ictis inicial, primeiro tempo Segunda tese, o compasso quaternário Então Um, dois, três Morri aqui No bom sentido Um, dois, três Aí isso dá Se você fizer isso no sampler Vai passar lá Para o ouvido popular E está sendo cordas mesmo Que legal Principalmente se o ouvinte do outro lado For músico Mas isso já atinge o povo também O povo faz Uma captação disso Aí passa para ele Já passa uma percepção Por exemplo aqui Se você for pensar em corda Cara, eu estou bobo aqui Que som de corda é esse Depois eu vou mostrar Aqui tem um pedaço só Que o outro pedaço Você está doido Um pedaço da corda É esse absurdo Eu vou abaixar um pouquinho Aqui Tem que estar um pouquinho Sem recurso Caraca, pelo amor de Deus Você vê a mão? Que corda é essa, cara? Ele vibra mesmo Isso aqui não é um charme Não Isso aqui não é um charme O motif tem essa disposição O after touch Não, o pitch modulation O after touch O after touch é o toque sensitivo Então você passa a função do modulation Que é vibrar Sim Para o teclado Para o teclado Para o dente dele Ao invés de apertar ali Então você faz Você faz Entendeu? Então você vai vibrar Como se fosse tentando chegar próximo Ao violinista, né? Porque ele não faz Ele não faz Né? Olha, sem vibrar Bora vibrando O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? É isso aí O que é isso, cara? E agora você vê as inversões Por exemplo, ó Cello Aqui eu tenho violas Aqui eu tenho violas no final dela E contrapartida Ok? Se não fizer essas vezes Eu vou cantar os tielos agora Eu vou fazer um violino aqui No sensitivo Bem fininho E o tielo vai cantar Agora o violino O tielo vai responder Entende? Cara, o que que é isso? Fantástico É, o teclado Ele tá todo programado E só consigo isso No motif XF É mesmo, cara Com a ajuda do precioso Cidinho Conhece o Cidinho, né? Lá de Minas Gerais Mestre Cidinho Leal Cidinho Leal Ele conhece muito bem o instrumento Eu acho interessante Você divide toda a orquestra Em pontos específicos das oitavas Ou seja, de tal nota até tal nota Nessa zona vai trabalhar O ácido e o tielo E as violas Vou mostrar pra vocês Já que já estamos falando Depois eu toco uma música Lá pro fã-clube do RC Se você me permitir Eu queria fazer aquela segunda pergunta Que eu tô guardando aqui na mente agora E também E aí a gente passa pra essa Pra esse tema que você quer apresentar Finalizando Finalizando lá, Ronaldo É uma pena que o legado Dos grandes professores Não tenha sido mantido É uma pena Puxa vida Essa é a minha opinião É uma pena Eu ia te fazer uma pergunta Curta Que é a seguinte O nível Dos músicos da atualidade Essa era a minha segunda pergunta Porque eu fiquei encantado Com aquela história Dos caras ali batendo papo Trocando uma piada Vamos lá Três, quatro Os caras sacam a folha E já vem com o arranjo Na ponta Da língua Você Consegue ver Essa musicalidade Hoje? Sim, não Eu tenho Tem um grupo pequeno Tem um grupo pequeno Tem se levantado Tem se apresentado É uma garotada Muito boa Entendeu? O único problema Disso tudo É que Existe Grandes Músicos Grandes talentos Você vê que é um talento Mais isolado Esses talentos Tem que se unir Em base Por exemplo Quando a gente vai gravar Uma base Antigamente A gente era contra Dizia que você era máfia Não, você é máfia de músicos Só dão esses caras Os caras eram especialistas Em base Entendeu? Os caras eram especialistas Se o nome é base É que vai entrar outra coisa em cima Legal Isso acontecia nos Estados Unidos também Você chegava lá Pegava a ficha técnica Estava lá um tal de Nathan East Estava lá um tal de Greg Filigene Paul Jackson Jr Estava lá aquela beleza que faleceu Aquele músico maravilhoso O Ramon Stagnasi Que gravou os boleros Todo o violão de Nailo Ele era peruano, latino Todos os violões de Nailo Que você ouviu de grandes burros Desde Celine Dion A Andrea Bocelli Foi Ramon Stagnasi Peruano Um vitorioso Um som Imagina um músico sair do Peru E viver nos Estados Unidos Gravando violão de Nailo Eu preciso de um violão de Nailo Ramon Stagnasi Gravou com os boleros Dizem que lá a distância Serão Lembra disso? Lembra com Luiz Miguel? E esse solo é dele Esse solo é dele Caramba, cara O maestro pegava o macio e falava assim Faz um solo E ele fazia uma coisa dessa aí Então não tem ainda Vamos lá Entende? Então eram sempre os mesmos músicos Não era máfia Não era porque os caras Era Dava dinheiro para o argumentador Nada disso Era uma necessidade De ter um trabalho De ponta, né? De base Especialista, né? Especialista Greg Filigene Meu amigo Greg Filigene Olha aí, ó Desculpa aí, hein? É, não tem Grupo de amigo Grupo de amigo ruim, hein? É, querido Quando eu gravei com ele Ele falou que queria tanto conhecer o Brasil Porque cada música que eu conheço do Brasil É uma pérola Uma coisa pra dizer Que país? Que lugar é esse? Isso aí tanta gente Não sabe ele de onde nós saímos Nós saímos de uma necessidade Oh, poxa vida Mas você queria fazer a segunda pergunta? É Na verdade eu já fiz Era essa pergunta a respeito do livro Ah, não É, o livro é muito bom Tem músicos tecladistas, então Vixe, rapaz, tá uma série boa, hein? Precisa vir tanto músico bom assim, não Mas o que falta É o sentido de base, né? O que falta é Você funcionar dentro de uma base Baixo, bateria Violão E guitarra E percussão Você tem que pegar essa garotada Levar pra um galpão Entendeu? Vamos gravar uma base Ouve o que o baixista tá fazendo Ouve o que o violão tá fazendo Ouve o que a guitarra tá fazendo Agora Pense que nós estamos fazendo A base Depois vai entrar Cordas Ou metais Ou seja lá o que for Loops Loops Um detalhe interessante Essa base a qual você se refere Não é a pré-produção Já é Não, é a base já valendo A base já valendo Já é Já é Lá na CBS Tinha o grupo A realidade CBS quando eu falo É Sony, né? Sony Milson RCA É ABMG 85 por ali afora, né? Menos 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 Caramba, então Era tanto trabalho, Ronaldo Que as gravadoras tinham uma orquestra deles Entende? Sim, sim A CBS tinha deles As grandes gravadoras de Los Angeles Os quarteirões inteiros ali Tinha músicos contratados A TV Globo tinha duas orquestras A TV Tupi, que nem existe mais Tinha uma orquestra grande Tinha um programa chamado Flávio Cavalcante Que eu fazia de substituto pro Edson Frederico Olha só Num programa só Tinha três bandas Tinha um conjunto De um fabuloso pianista Chamado Anselmo Anselmo Mazeu É pianista Tinha o do Chiquinho do Acordeon Que era um baita de um músico Um gênio nessa área E tinha a orquestra do Maestro Cipó Falei assim Num programa só, cara Num programa só Eu lembro que eu ganhei tanto dinheiro ali Eu fazia um programa Isso é meu mesmo Mas era muito dinheiro Um cachê, né? Era muito Hoje seria O quê? Cinco mil Cinco mil reais Seria mil dólares Mil dólares por programa Mil dólares hoje São cinco mil Poxa, por programa, hein? Uau E um detalhezinho triste Recebia na hora Com o envelope Já ouviu essas histórias? Os envelopes estão prontos? Era assim Já recebiam o envelope na pasta Com o nomezinho Com o nomezinho, né? Em dinheiro Na pasta da pastora Em dinheiro Porque eles já tinham Eles tinham a receita, né? A parte administrativa Sabia quanto ia pagar Não tinha razão de ficar com dinheiro preto Acabava o trabalho Envelope Entende? Muito bom Mas eram coisas sérias O Anderson Sacramento É um saxofonista amigo Que já tocou O grande Anderson É, tocamos juntos Há tempos atrás Ele pergunta se o Dárcio Ainda toca com o Roberto Ainda toca E o RC não vai deixar de sair de lá De jeito nenhum Eita Que beleza, hein? Muito bom Eu amo É o baixista de bolso do RC Tá ruim Joga bola no Dárcio Joga bola no Dárcio Baita do amor Agora Vamos lá Você queria mostrar um Você queria mostrar um material Agora Agora Pra Quem tá ouvindo a nossa live Que não é músico Que não é Que não faz música Tem fã clube De Roberto Roberto Agora eu vou mostrar Um pouquinho só Um pouquinho Aos músicos Como forma Basicamente Essa Essa parte aqui Porque eu tô com um pedaço só Eu tô só com um pedacinho Que eu tenho aqui Aqui então Eu tenho dois Note Eu tenho quatro notebooks Eu tenho dois PCs aqui Você quer mostrar isso Com a outra câmera? Ah, eu queria mostrar Eu queria mostrar Então vamos lá Deixa eu habilitar ela pra gente aqui Olha aí Ali tá um outro Que é um PCzinho Preciso dele Que tem livrarias Que o Mac não rola Aqui é um Macbook Pro Aqui nós temos um outro Aqui, um vai Olha lá Tá saindo essa lenha toda daqui Eita ferro Agora O nosso querido Tiago perguntou Que livraria você usa? Eu seria Agora pra responder isso Eu responderia que seria Um sábio se eu respondesse Porque por exemplo Essa parte aqui Do Das cordas desse Macbook Pro Eu tenho um programa Que a gente chama Live Que abre essas livrarias Então aqui nós temos Pet Pet 1 Olha Pet 2 Tá dando pra ver? Tá né? Tá dando sim Pet 3 e Pet 4 E ainda tem aqui Lá na pontinha Aqui ó Aqui ó Aqui ainda tem Mais um pet de cordas Que é o MIDI 11 Eu uso as cordas no MIDI 11 Então eu vou colocar Eu vou solar Não sei se a qualidade Da transmissão Seria eficaz Pra entender Eu vou tirar aqui também As outras coisas Vou zerar todo mundo Só vou deixar um pet Tocando Dessa Desse Notebook Tá? Que é um deles Né? Ó Então eu tenho um timbre Que atinge mais o vibrato Ele responde mais ainda O meu vibrato Do pitch modulation Que eu passei Para o toque sensitivo E do teclado Entendeu? E é também ao mesmo tempo Um pet mais liso Ó Né? Se ouve as violas Né? Como se fosse quase que um solo Né? Agora eu vou somar O outro pet Que já vai mudar Aqui eu tenho um som Mais áspero Né? Quase que o breu Né? Do som do instrumento Né? Deixa eu tirar o outro Que vocês vão ter Uma noção Ó Tá sentindo Um áspero Né? Seria isso Né? É Mais Mais cosinho Né? É Um áspero Né? Seria aquele arco Passando em cima Das cordas Né? E aqui eu vou mostrar O que que tá fazendo Um pet só O primeiro pet Né? Que é mais Quase que um solo De viola E cello Agora eu vou abrir ele aqui Pra vocês verem Só nesse pet O que que tá compondo Esse pet Né? Eu tenho um Orchestral Tools Né? Que se chama Orquestra Essential Né? Eu tenho um Adagio Cello Olha, num pet só Né? Inclusive vou abrir Mais uma Uma parte aqui Do De deixar ele mais áspero Com essa Fair, né? Desse microfone Aqui mais próximo Isso tudo tá num Programa só, Tutuca? Ou são vários Programas ali? Isso tá num pet só Aqui nesse pet Nós temos cinco Livrarias Que eu extraí Que eu extraí Né? Com 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 pesquisa Né? A chegar a esse resultado Você ouve as violas, né? Como se fosse um Tiago solo Né? Entenderam? Entenderam como é Que é a concepção? Então A primeira coisa É um computador Que tem que ser Muito potente, né? Tem que ser um HD SSD De 3 teras Pra poder suportar isso Né? Aqui eu já tenho O Cello Né? De primeira cadeira Que eles chamam O Cello, né? Numa livraria Chamada LA Quer dizer LA, né? Vamos falar É A LA Session LA Session É É a número 1 É a livraria número 1 Olha que o som dele É mais Mais Como eu falei Mais áspera Não tem vibrato Esse aqui Eu desabilitei o vibrato Ele é só liso Né? Tá lisinho Né? Ó É isso? Vamos ver a mudança Quando eu consigo colocar As violas e cellos Aqui nesse segundo patch Ó Ele vai vibrar Ó Viu? É isso? Agora nós vamos pro quarto patch Isso é pra músico, hein? Cuidado com o fã clube aí Cara, é assustador o negócio Agora aqui Essa aqui é o patch mais pesado que tem Porque tem uma livraria De solo Da Cinematic Studio Strings Vou anotando aí Por favor E a livraria mais antiga Do Cinematic Strings E uma parte do Metrópolis Da Orquestral Tours Totoca Se você puder me passar depois a relação Eu coloco na descrição desse vídeo Né? A relação Passa assim Que aí Os nossos Os nossos telespectadores aí Vão poder Olhar ali direitinho Né? E acompanhar Mas é pra É só rapidamente Né? Que a gente ensinou O nosso tempo fica muito pesado Só pra entender Que não pode ser feito isso Com um computador só Porque só aqui Nesse patch aqui Né? Tem três livrarias Olha aqui Num patch Né? Entende? Eu vou solar ele Deixa eu ver Eu vou solar ele Não, ele tá solado Ó Ele é muito bonito Esse é o instrumento solo Né? O violino Não na quarta corda Ó Não tem vibrato Eu tirei o vibrato dele Pra ele ficar liso mesmo Assim Como se fosse um naipe Né? Você vê que aqui Já não vai mais Ó Essa tecla aqui Que é o Fá 2, né? Já acaba Ele não atua mais Por quê? Porque o violino Ele vai até O Sol Ao Sol 2 Né? Fá 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 finito também Não vai rolar Fá também Nem pensar Mas o Sol rola Porque o Sol faz parte Da Da É a quarta solta É a quarta solta Eles não gostam de dar isso não Mas a gente tem que tocar Ó Não tem vibrato Pode vibrar aqui Que não vai acontecer nada Eu quero essa corda solta Corda solta não vibra Né? Teoria musical Corda solta do violino Sol Não vibra Né? Então Esse é o 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 quarto pet Agora nós vamos pro quinto pet Tá rolando aqui? Tá, né? Desculpa aí que eu não Tá, sim Também eu mandei Porque eu tenho que Decisa fazer uma coisa Com mais Aqui também tem Mais três No terceiro pet Olha Olha que peso Eu tenho uma viola Do Cinematic Studio Tenho Um grupo de Ensemble De pequenas cordas Um grupo pequeno De cordas Do Sinfobia Sinfobia 2 Eu tenho Metropolis 1 Que é um sustain E tem um sampler aqui Que é tesouro Do 760 Que eu passei pra cá pra dentro Você conseguiu falar mais perto do microfone? Ah, é que ele está virando Isso Entendeu? Então vamos ouvir esse som Esse é picadinho Ele vai definir a nota Estacato, né? Mascato Ok? Então agora nós vamos ouvir Só esse Esse A Esse computador Né? Com esse set de cordas Agora vai ficar Entende? Mudou tudo, né? Tá dando pra ouvir? Né? E agora aqui nós vamos entrar Nós vamos entrar com os outros Eu vou ter que tirar Aqui Aqui Porque nós vamos entrar com esse PCzinho A soma, tá? Aquele vaio ali E o outro Notebook Que está aqui nesse cantinho Aqui perto da Copa d'Água E a minha árvore de Natal Que já está Época de Natal Pode anular Pode anular essa câmera aqui Por favor Pode anular, né? Pode anular Eu vou mostrar pra vocês agora Entrando as outras livrarias Essa é o primeiro notebook Que a gente mostrou Agora Ó Já mudou, né? Ó Agora está o naipo todo aí Tchau 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 Amém. Amém. Está aí um pedacinho de toda essa pesquisa e que dá esse resultado que o ouvido se confunde, porque tem uma soma muito adequada. Você viu que tem uma parte que tem o steamer, que é o vapor, que é o arco, aquele pet com arco, quase que não tem som, só tem o arco. Tem a parte dos instrumentos solos, viola, cellos, solos e contrabaixo. E tem a parte das cordas soltas, que dá aquele volume, aquele chamado aveludado, acho que é assim que se define na nossa língua. Aveludado, veludo. Isso é uma coisa gostosa de passar. E depois tem a agressão da ponta. E aqui está dizendo o seguinte, que nós temos uma soma aqui de 22 violinos, 12 cellos, 8 violas e 4 contrabaixos. Tchaikovsky. E agora? 22 violinos, cara. Agora vem uma parte para vocês que são instrumentistas, tecladistas, pesquisadores são. Existe uma enviada de mídia chamada 61, que é volume, expressão, e tem o 07, aliás 11, me perdoe. 11 chama-se expressão, que é a informação mídia que você manda para esses meninos aqui. Ela tem 11 e o 07, que é volume, 07 chama-se volume. E o 61, que eu falei, é sustain, que não vem o caso de usar com cordas. Eu acho que é 64 o sustain. 64, perdão. 61, eu não sei se é sustenuto. Não, está certo. É panorâmica, é pan, é pan, 61, acho que é pan. Isso. Mas nós vamos focar no 11, nós vamos nos concentrar no 11 e no 07. Abre aço de cara, vire o sampler de cabeça para baixo e tente achar o 07, volume. Entendeu? Porque você só vai ter essa dinâmica se você tirar, porque ele já vem registrado com 11. Então, você vai ter que pesquisar a livraria para retirar essa informação mídia de 11 para 7. Ele vai fazer isso aqui. Ele vai partir do 0 até o 127. Então, tem que mudar. Agora, para mudar isso, aí você vai precisar de um pedal. Embora o nome dele seja pedal de expressão, você não vai usar o 11 como trabalho. Você vai usar o 07 e você vai ter que comprar, infelizmente, eu não conheço outra marca, qualquer instrumento da linha Yamaha. Não sei se o Montez, aí já é uma explicação mais do Sidin. Tem esse pedal. Eu vou mostrar que hora para vocês. E essa criancinha aqui, ó. Esse menininho aqui. Depois eu vou lavar a mão, tá? Essa figura aqui. Essa figura aqui é o crocodilo, né? Esse é o modelo... F de faca, C de Carlos, 7. F, C, 7. Isso aqui que vai fazer toda a sua dinâmica. Principalmente se você tocar ao vivo, em real time, sem ser over gravado. Ou se você vai gravar. Você não vai poder usar, não vai poder fazer cordas sem saber usar isso aqui. Isso aqui você vai ter que estudar mesmo, porque se chama pedal de expressão. Expressão, como está falando, não é a expressão do 11. É de expressão. De emotion, né? De emoção. Entende? Então, vocês vão ter que comprar nessa linha. Não sei se nas outras linhas, no Nord, ele recebe uma mudança, né? Uma mudança de circuito para virar compatível ao Nord ou o Kurzweil, não sei. Mas essas coisas de adaptação não são boas, né? Então, eu pesquisei muito. Eu atuei na linha Roland. Foi um precursor da linha Roland e tive problemas com essa colocação, entende? E me adaptei e tive o resultado que eu queria com a linha Yamaha, com esse pedal de expressão da linha Yamaha. No caso do Nord... Que, logicamente, é usado no Yamaha, né? Você não pode pegar... No caso do Nord... Você não vai dessas adaptações, sabe? De pegar Yamaha, usar no Roland, ou rolar, tem um circuito ali que você inverte. Não, isso aí não funciona muito, não. Certo. No caso do Nord, ele tem uma... No caso do Nord, ele tem uma sessão... Eu sou de agrofóbico, né? Ele tem uma... Só um momentinho que eu não estou te ouvindo, querido. Eu vou botar meu fone. Ah, tá bom. Vou botar meu fone aqui. Só um jantinho. Entendeu, Ronaldo? Eu acho que eu fui claro aí, né? Eu fui claro, né? Sim, foi. Eu dizia que, no caso do Nord, ele tem uma sessão para você trabalhar os pedais de expressão ou de volume externos, onde ele tem uma lista de marcas e modelos que você pode endereçar ali e ele vai entender o modelo do pedal segundo a marca que você especificou, né? E isso é interessante, porque aí você consegue trabalhar. E desde o stage 2, ele já traz essa possibilidade, né? Mas é fiel. Mas é fiel. A resolução é fiel. Ah, isso só o mestre Tutuca poderá dizer. Por exemplo, o da Roland, acho que é F5, não sei qual é o nome. É, ele tem um númerozinho, ele tem um númerozinho do lado, né? Que você regulava ali. Ou eu já botava logo no talo, apertava, rapaz, não acontecia muita coisa, não. Entendeu? Então, eu abandonei a linha Roland, que foi uma pena, né? Porque eu sou da época do JV 880. JV 80, né? Livrarias maravilhosas, né? E tive que abandonar exatamente por causa... Inclusive, eu comprei um teclado da Yamaha, um piano, CP 80. Não sei qual era o número. O Tiaguinho pode me informar melhor. Olha, ele falando em Tiaguinho... Ô, rapaz, olha aí, olha aí, meu ídolo aí. É, ele me mandou uma mensagem. Desculpa interromper, maestro. Ele mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, dizendo que ele não está em condições de poder entrar. A gente entende, compreende. E que ele continue. É, Tiagão, obrigado, cara, pelo carinho de ter parado um minutinho aí pra deixar aqui um alô, né? Um boa noite pra galera. Ele dizia, eu tô impossibilitado de entrar, Ronaldo. Eu acho que ele tá impossibilitado, porque ele deve estar dando beijo na boca da patroa. Vamos dar beijo na boca da patroa? E fique com a boca ocupada aí, ô. Na verdade, ele tá com a boca ocupada lá com outra coisa. Ele tá comendo. Ele falou, pô, tô numa festa aqui, tá rolando maior rango. Não, mas tem, mas tem o beijo na boca também. Tem, tem, tem. Tiagão sendo Tiagão, velho. As empadas, né? É, ele tá mandando um abraço pra todo mundo aí que tá assistindo a gente. Tá mandando um abraço muito especial pro mestre Tutuca. Obrigado. Valeu, Tiagão. Pô, obrigado, cara. Esse rapaz, a gente tá brincando assim porque a gente conhece a simplicidade dele, né? Mas ele é um grande músico, viu? Ele é um estudioso. Tem o site dele lá, né? No YouTube, né? Tem o site também. Tem as lives dele. Muito bem feita. Muito dedicado. Um excelente músico. O que é aquele nosso amigo? Greg Filigene? Não. Greg Filigene começou com 17 anos com o Steve Wonder. Foi ele que me falou. É mortal. Michael Jackson foi mera coincidência. Mera coincidência. Isso, cara. Olha o mestre Samir aí. Um grande abraço, mestre Samildo. Um grande produtor também lá da Bahia. Opa, Samir. Tudo bem, Samir? Obrigado. O Samir é uma referência também ali naquele lugar, rapazinho. Vamos te falar. Um grande produtor. Bom gosto demais. Harmonias maravilhosas. E tem o mestre como inspiração. Não podia ser diferente, né? Não. Ele tá perguntando sobre o Motif. O Motif tem umas cordas bacanas já nele. Você tem que pesquisar, né? E tem que ligar pro Sidinho. pro Sidinho te informar como é que faz o múltiplo, né? De sons. Sobre o sonho. Eu ia te perguntar. Você mostrou dois notes aí, né? Dois Macs. E aí você tem uma parte dessas cordas vindo de um Mac. E outra parte... Dois Macs. Dois Macs. São dois Macs. O seu Motif, ele atua meramente como controlador desses dois? Não, ele tá envolvido. Ele tá envolvido também. Ele tá envolvido aqui. Que cordas ou que patch você tá usando do Motif na soma desse... Dessa orquestra incrível que a gente tá ouvindo aí? Eu tô usando em song, né? Porque em song você pode fazer ele múltiplo, né? Um canal de mídia, você pode pegar o 12 e transformar ele em 11. E aí você pode, de acordo com as vozes, né? Não pode botar muita coisa, senão sobrecarrega o bichinho. E tem 15 anos, né? Alguma coisa assim, né? Né, Ronaldo? E aí eu... Você tá usando o F, o X, o S... Agora você tá com o XF aí, né? Você tá com o preto aí. Eu tô com outro aqui atrás, que é o... O S lá atrás. É, o de lá de trás, lançado entre 2007 e 2008. Olha só, olha só. Esse preto aí, entre 2010 e 2011. Olha só, quantos anos o instrumento ainda é líder, né? Ainda de uso. Eu tô com dois aqui na minha frente também. É, uma... Essa aí amarra realmente. Então, eu procuro usar aqui uma soma, né? Aqui tem três patch. Tem um patch de cordas marcato, né? Pra definir a nota, né? Pra definir a nota. E tem um sustain e tem um assemble pequeno. Não uso muita coisa, mas ele soma lá. Ele soma lá. Ele vem. Porque essa placa de áudio do motif é um show, né? É. Falando em sustain, não sei se é impressão minha, mas eu noto um pequeno release quando você executa essas cordas. Esse release é assustar. Não, o release tem mais colocação de reverb também, que quando você for trabalhar, né? Quando for formar o set, né? Você vai ter que usar os reverbs dele. Não deixa o técnico da gravação botar, não que ele vai esquecer. Ele vai esquecer. Bota você, bota você. Você estava demonstrando o outro Mac usando a câmera na mão e você solou cada instrumento que está formando aquele patch. Cada patch, cada patch, cada patch, cada patch. Eu percebi esse reverb presente em cada amostra individual que você deu. Sim, sim. E aí eu percebo uma coisa. Você deve considerar a quantidade de cada reverb individual, porque tem que pensar no somatório depois. E avisa o técnico que você está gravando. Se ele quiser botar alguma coisa, ele bota o cheiro só. Só o cheiro. Entendeu? Porque no seu caso já está indo pronto. É, já está indo pronto e ele vai ter que equalizar muito pouco isso. Ele só vai equalizar se no meio da base lá tiver 80 teclados, 15 guitarras e um rec de couro de Mozart na gravação. Aí ele vai precisar puxar uma frequência lá para ele aparecer, né? Porque é uma luta. Você acha que... Você propõe que essas cordas, nessa criação, com a qualidade que já vem praticamente assim, pré-pronta, é claro que você vai trabalhando isso, fazendo ajustes pessoais de frequências e de volumes, feito isso, dá para fazer um bounce desses tracks aí na forma de... Isso aí nós estamos falando em tocar real time, né? Você vai ter que estudar pra caramba. Você vai ter que queimar a mufa aí porque você vai ter que fazer esse canal com tudo. Já vai falar muita coisa esse canal. Depois você vai somar com os instrumentos solo. Se você quiser uma frase mais marcante dentro disso aí, aí você usa os instrumentos single, as livrarias single. Já aí entra outro set de timbres, né? Entendeu? Então essa seção que você faz, ela é só um... Ela é a base. Um LR. Ela é a base. Você faz um LR de base, já completão, e depois você vem adicionando elementos... Tem muito pouca coisa. Só se é uma frase que você... Uma frase que você realmente precisa de um destaque, aí você vai procurar nas livrarias de instrumentos single, Que é solo, sozinho. Sem armar acorde, né? Porque aí ele está todo pesado, né? Entendeu? Eu não... Não sou a favor dessa colocação de violino 1, violino 2, viola, cellos, entendeu? Via midi. Você também acha que ele fica tipo lá de fora, como se o cara estivesse tocando violino lá na cozinha, e os cellos lá na sala, e o outro tocando... Não, não, não. Eu vi que é um negócio engraçado, no final vira um órgão, né? Ele não cria uma... Como é que eu vou dizer? Ele não fica coeso. Essa sequência não trabalham juntas. O que é que tem que ser pensado? O que é que você tem que pensar? Tem que pensar que isso aqui não é só as cordas originais. Embora elas tenham sido sampliadas em grandes estúdios, como por grandes músicos, ela é uma fotografia. É uma fotografia do som, aquela flor de plástico, que você vai ter que jogar uma aguinha em cima para enxavar, mostrar que é verdadeira, ou somar com uns capimzinhos em volta, a planta já fica igualzinha, já vai dando o cheiro da vida. Isso aqui é uma coisa, é uma fotografia. Agora, isso de qualquer maneira, isso foi feito para somar. Entendeu? Porque aí você falou da teoria, porque tem a colocação original da formação do naipe, o atraso que ele tem entre eles, o naipe de cordas, que é um atraso, aquilo que dá vida. O atraso que tem a orquestra sinfônica é o que dá vida. O verniz de cada instrumento mostra o som, você sabia? Verniz, arco, a crina de cavalo, aquilo lá é uma crina de cavalo, aquilo lá é um rabo de cavalo, passado com breu. Aí vem qualidade de breu, qualidade da madeira do arco, o verniz do instrumento. Entendeu? Agora, tem uma turma que gosta de arrancar o verniz do instrumento, não sei no caso de violino, mas no caso de metais, sopro, a turma gosta de arrancar. no violino também... Bom, mas aí nós estamos falando de violino, não sei se é da sua área. Eu não sei, mas acontece que o segredo daquele violino, que todo mundo conhece, Stradivarius, italiano, custa 3 milhões de dólares, não estava nem na madeira, nem no arco, estava no verniz que o camarada fazia. Bicadeira, né? E o cuidado da madeira, o cuidado da madeira. E o pau é o pau-brasil, sabia do arco? O melhor arco do mundo é feito da madeira, é chamada pau-brasil. Mas tem um tratamento, né? Tem um tratamento, todo um tratamento para que ele vire o melhor arco do mundo. Mas o pau é pau-brasil, aquela madeirinha do Brasil. Sai do Brasil. Você vê que o país é maravilhoso. Esse país é incrível. Olha o que o Mauro Sérgio está falando aí, o que tu tocou aqui. Consegue ler aí? Consigo. Foi uma boa noite, né, Mauro? Obrigado aí pela participação. Ele está usando o forte... Isso, estou usando nos PCs, né? Num PC, né? Num PC eu uso o forte, que é um programa de abertura de livrarias. E lá no outro PC eu já uso o Ableton, que é mais levinho, né? O forte também não é muito... Mas ele não é tão forte assim, não. Ele cai muito. Estamos falando de 2006, né, o lançamento desse programa. E só uso os PCs porque tem livrarias que não rodam em Mac. Tinha aquela... Ainda tinha e que voltou, né? Essa singularidade da Apple, né? Entende? Que roda em PC, não roda no Mac. E voltou isso aí com aqueles processadores novos chamados M1. Voltou de novo, né? Voltou de novo. A singularidade de Mac é Mac, né? E PC é essa coisa que nós conhecemos aí. Mas que é preciso, né? É preciso porque... Porque é preciso... Porque tem livrarias que não rodam lá e a gente fica escravo, né? Fica escravo do PC. E aí você tem que levar os dois, não tem jeito, né, cara? É, isso aqui tem uma parte, né, que está aqui, que eu não levo para o show. Lá tem mais quatro, né? Na realidade, eu tenho oito, né? Uma gravação, coisa muito séria, eu levo oito computadores. Oito nodes. Oito Mac, cara. Não, são... Horas e senhores, oito Macs. Não, são seis, desculpa. São seis, são seis. Ah, seis Macs, cara. Aí você controla isso, você controla isso com o patch bay MIDI? Isso, o MIDI Solution, né, que funciona muito para você... Porque as placas de áudio não tem true, né? True é aquela conexão. Como que você faz esse... Esse MIDI Solution é o quê? Aquele da Upcode? O MIDI Solution é canadense, né? É canadense. Não, sim, sim, eu conheço a MIDI Solution. Ah, tá, tá. O seu não é da Upcode, o seu é da MIDI Solution. Não, é a MIDI Solution. Ele entra um e sai seis, né? Entra um alt e sai seis zin. E esses zin vão para a placa de áudio. Eu lembrei de você esses dias, porque eu vi, cara, a China está produzindo... Deixa eu ver se está aqui perto de mim. Além de vírus, além de vírus, produz outra coisa. Cuidado com a nossa live, cuidado com a nossa live, que a gente pode sair do ar. Eu sabia que era produzir. Essa foi ótima. Perdoe-me, perdoe. Eu estou usando, cara, esse brinquedo aqui, a marca se chama Doher Midi. Que coisa bacana. É chinês, está vendo? Produz coisa boa. É chinês e de excelente qualidade. Eu recomendo aos senhores. Está dando para ver daqui, que tem uma concepção. O acabamento é de extrema qualidade. Funciona muito bem. E essa empresa, essa empresa fantástica que eu estou fazendo propaganda de graça aqui. É, mas tem que fazer. A Doher Midi está batendo um bolão em tanto. Ela fabrica... Esse aparelho aqui, para que serve ele? Esse aparelho, você tem um controlador que não possui portas de midi. Mas você precisa ligar esse controlador num módulo, num teclado, ou num equipamento, num notebook, que seja, que não possui porta midi. Então, esse cara, você entra com ele no seu controlador e ele vai providenciar para você duas portas midi. E essas duas portas midi que estão aqui, você manda para onde você quer. E por que eu não lembro de você? É barato? Sim, sim, é barato. Isso é a parte melhor. Eu paguei com esse cara R$260,00 nesse aparelho. Esse é o melhor do mundo. É, não subiu. O Amelio São Luchão está a R$200,00. Pois é, na época eu ia comprar um controlador de breath control e eu desisti. É, R$200,00 ainda são... E aí, o que acontece? Eles lançaram, Tutuca, uns patch base maravilhosos de seis, oito canais e são pequenininhos assim, cara. Te entrega de seis a oito portas midi e é um produto legal e barato, cara. Por esse preço, vale a pena. Não, no caso, o outro patch bay custa menos de... Eu acho que custa menos de R$500,00. Outra coisa que eu queria indicar para os tecladistas, que não exuberem em show ao vivo, tá? De comprar uma Apogi, de comprar uma... 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 Apolo. Não vai funcionar. Ao vivo não vai funcionar. Não vai. Compre o que for o velho Fusca, né? Que aguente a estrada, né? E que saia um som lá na frente que não seja tão ruim. Mas não adianta investir em placas caríssimas para show ao vivo, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Vai ser... Compre as AM Audio, esses Fuscas maravilhosos, né? Até debaixo d'água funciona. Você vai passar raiva com a Fox Ride, como eu passo aqui de vez em quando, mas vale a pena também. Não, vale, é. Não, ao vivo, para show, realmente não. Agora, você vai fazer um especial, né? Você vai gravar um DVD, aí sim, aí você... Um teatro, né? Um teatro, né? Porque aquilo ali rola tanta coisa até chegar no PA, querido. Rola tanto cabo, tanto pet bay, tanta coisa, que você vai chegar lá e vai... Cadê a minha placa Apogi? Não, lá na frente está saindo... Entendeu? Outra coisa, né? É, tudo processado. Não vale a pena, não vale a pena investir muito em áudio, em placas de áudio, para show ao vivo. Agora, o que eu queria falar para os nossos tecladistas é para tomar cuidado com as inversões. Ah, e outra coisa, para mim, psicologicamente, eu não posso fazer cordas num teclado pesado. Eu já imagino um piano, eu já vou fazendo, João, tem esse acorde bonito de piano. Entendeu? Esse é psicologia, não sei se é loucura, não sei qual é. mas é de preferência um instrumento de tecla pequena, como esse, que não seja pesada, mas que tenha a sensitive de 1 a 26, 127, e não precisa ser um controlador de tecla pesada, porque você vai pensar no piano. Você vai fazer umas cordas, já vai de cara com a mão, a mão já vai com acorde pianístico, como diz, né? E chegar valendo com o pé do piano, né? Aqui, na realidade, você tem que trabalhar com as inversões, né? Como eu falei para vocês, essa pronúncia aqui. Isso tem uma frase, né? Entendeu? Então, aqui eu tenho, como eu estou em 127 de sensitive, eu posso fazer, ó. Viu? Vai mesmo, entendeu? Então, eu diminuo aqui o toque para que essa frase surja. Se eu quisesse ouvir mais o acorde, ó. Sumiu a frase, né? Agora, eu quero mais da frase. Tem uma, tem uma, uma... Se tivesse uma câmera no seu pé, se tivesse uma câmera no seu pé, ia ser lindo, hein? É, então tem essa pegadinha que você tem que colocar o instrumento com o sensitive o mais forte que ele tiver. Entendeu? Para você pronunciar. Eu quero o cello. Eu tenho uma ponta de violinos. e o cello, ó. Estou ouvindo o fazinho aqui. Agora quero mais o fá. Viu? Pronunciou o fá, sugestinho do mais, né? Entende? Então, está aqui, ó. Está aqui. E as inversões, ó. Aqui eu tenho background, né? Eu tenho o cello fazendo o dó, a viola fazendo o sol, aqui, ó. A viola vai até aqui. Por isso que eu tenho que saber que a viola, a extensão dela, ela vai até o sol um, até o ré um. O dó um, já não tem mais. Então, aqui, ó. Está sentindo, né? que fica o corda. Você consegue ver, ouvir a melodia dentro desse bloco de acorde, ó. Tem um bloco, tem bloco de acorde, mas você consegue ter a melodia destacada, ó. Agora, a melodia não está em destaque, porque eu vou ter frases de viola. Você ouviu o contracanto, né? Você viu a cela, a temática, né? Lindo demais, cara. Lindo demais. Em destaque, né? Como se tivesse a orquestra tocando, né? E aí, você na partitura coloca para os violinos pianíssimos, e na viola e tela você bota moto expressiva e faz, ó. Entende? Então, você tem que passar lá na Rua da Lapa 98. Na Rua da Lapa. É, porque você tem que entender que existe uma concepção. Não adianta só ouvir e assistir o tutuca. tem que entender o fundamento da coisa. É, porque, como eu expliquei, né? Você não pode deixar mole aqui. Você não pode estar fazendo uma fotografia. Você não pode de forma nenhuma deixar perceber que é um teclado, que é um virtual, que é uma fotografia. Então, para isso, você vai ter que usar os recursos dos instrumentos originais. O que é que ele faria, né? O que é que ele faria? Aqui que eu falei, se tem isso aqui. Já que essa frase é tão boa, quando eu acabar de gravar, no outro canal, eu vou usar os timbres de viola solo para dobrar isso aqui. Aí vai ficar mais clara, entende? Mas é preciso fazer no real time dar já essa característica. porque na dobra você vai pegar o instrumento single e vai fazer essa frase ficar mais presente. Olha a importância de uma boa base, né? Que agora faz sentido o que você falou lá no começo da live. É, a base, né, querida? A base, se... O nome é base, né? Senão, não seria base o nome. Muito bem que no Brasil é tudo diferente, né? O branco é preto, o preto é branco, o Paulinho da viola toca cavaquinho, o Nelson Cavaquinho toca violão. E o trialétrico Dodô e Osmar tem 17 músicos em cima do Paul. Quer dizer, uma confusão miserável. Mas então tem que... Só pra gente rir um pouquinho, né? Então tem que ter uma concepção, né? De que o real time, o real time, tocando real time num show, não entra nessa de over, né? Porque essa questão de over acabou com a expressão do show, né? Isso aí já é uma crítica, né? que a gente faz, né? Isso aí é vidro e rock em Rio, né? Porque virou um CD player, né? Entende? A coisa tem que ser mais natural, né? A coisa tem que ser mais natural, né? Esse over... E isso aqui, ó. Agora eu vou mostrar o meu rosto. E isso aqui. Olha quem tá aqui, ó. É, isso aqui é um fone, não é... É um fone do iPhone 13. Mas isso aqui veio tirar todo o punch, toda a emoção do show. Infelizmente. Infelizmente. Tirou. Eu não acredito que isso aqui tenha deixado o show mais emocionante. Perdeu toda a emoção. In-year, né? In-year. Entende? É mais fácil você... Se possível... Ainda mais uma banda, né? Como é que eu vou botar o Pink Floyd com fone de ouvido? Paul McCartney toca com fone? Elton John toca com fone? Não pode, querido. Essa pergunta... Aliás, essa colocação que você fez aí é muito boa. E aí eu te faço uma pergunta aqui um tanto cabulosa. Não sei se você vai poder responder ela. Mas antes de eu fazer essa pergunta, eu quero fazer uma saudação especial pro mestre Cidinho Leal. Olha ele aí, ó. Esse é craque demais. É, tá acompanhando... Tá acompanhando... Tá vendo, Cidinho? Eu aprendi. Eu aprendi, viu? Muito atencioso, né? Sabe muito, conhece muito. Aí, ó. Esse é o canal, se você quiser informações... É, o Homem é Fera. O Homem é Fera. Tá devendo uma visita aqui, mas tudo bem. A gente vai considerar. Olha ele aí, ó. Daniel RD. Esse é o maior fã do Tutu Caborba do planeta. Eu duvido que haja outro maior. Obrigado, obrigado. Não, esse cara aí, ele tem um pôster de 1,20m do Tutu Caborba na porta do resto da roupa dele. Daniel enfrenta os leões, hein? O Tutu Caborba só faz coisa. Tô brincando, Daniel. Obrigado, obrigado pelo carinho. Obrigado pela... pela simpatia. E você que é... querido, o... nosso querido Godinho, o Ronaldo já tinha falado de você. Muito obrigado por estar participando. dele. Tive que fazer aquelas honras. Daniel, falei para o mestre Tutuca o quanto você é fã dele e acompanha, cara, cada... cada partícula da vida desse homem. O Daniel tem conhecimento de tudo. Mas, Tutuca, voltando nesse tema do fone de ouvido que eu achei, assim, uma fala muito pertinente, muito oportuna, como que você vê a chegada do fone de ouvido num trabalho, por exemplo, como o trabalho do Roberto, que é um trabalho que tem toda aquela instrumentalidade acústica no palco e toda aquela questão da sensação, da emoção, daquele movimento, porque tem ali orquestra, inclusive alguém mais cedo perguntou, eu não vou lembrar com precisão, que perguntou, pô, as cordas que tem, as orquestras que tem no show são todas do VST ou tem orquestra, tem um naipo também de orquestra ali? Até agora não. De repente tem um monte de anão lá embaixo tocando, eu não sei. Então está respondido, é VST na bucha mesmo. Não pode ter, porque o Roberto tem um conforto muito grande, porque ele pode entrar a hora que ele quiser na música. A gente faz a introdução. E ele está tomando a aguinha dele lá. Então se tiver over, o over não vai esperar ele tomar água. E ele, a gente não pode fazer esse trabalho, ele é diferenciado. O RC... Precisa ter essa sensibilidade. E aí, a pergunta que eu estava fazendo... E tem uma orquestra muito grande, são seis metais, dois guitarristas, dois teclados, com o Eduardo fazendo piano. Então tem recurso demais ali, não tem necessidade. E eu viro o povo, eu viro o velho povo lá. Olha o que top, aquela live que você fez, a primeira live que você fez, rapaz, eu fiquei impressionado. Pois é, eu viro o povo. Um pedal cantando solto e uma mão em cima, um baixo. Falei, rapaz, pelo amor de Deus, como é que era aquilo? Mas aí, falando dessa gama, dessa instrumentalidade que é muito vasta no palco, como é que foi? Como é que está sendo, cara, para trabalhar com o In-Ear diante desse cenário aí? Como é que é isso para você? O RC, como eu chamo ele carinhosamente, o RC tem um equipamento muito forte, o show, é um equipamento de ponta. Imagino. E ali tem a facilidade de se colocar som no palco para quem vai assistir o show, com alguns recursos daquelas caixas pequenas, são pequenas, só pequenas, porque tem muito som ali. Então, o palco é todo dividido com essa sonoridade, porque ele é um cantor romântico, né? O comprador de ingresso que vai ficar ali na frente, ele não pode ouvir bateria e metade, né? Então, ele vai ouvir tudo que nós estamos fazendo, mas nós estamos com um fone, um fone de muita qualidade, aliás, feito pelo Silvinho, o André Collen, que é muito competente, técnico de palco, e pelo Luizinho, lá, que é técnico do PA, o craque, um bom gosto tremendo, e tem essa sonorização ambiente, né? Do show romântico, né? O povo que senta ali na frente, nas primeiras fileiras, eles vão ouvir isso, porque eles não vão ouvir o PA. O PA está virado para lá, vai atingir quem comprou, aí até quem comprou lá o ingresso mais barato, parabéns, você vai ouvir o show completo mesmo, nem tudo apertar perdido, mas ali na frente, eles também ouvem, porque ele tem distribuição ali, de sonoridade, mas um cantor que tira tudo do palco e não tem esse cuidado, vai correr o risco de ter um trabalho muito fraco, né? Rapaz, então, vamos lá, pelo que eu estou entendendo, a ausência dessa pressão sonora me permita chamar assim, a ausência dessa pressão sonora que é produzida pelos cubos do baixo, os cubos da guitarra, os cubos dos teclados, enfim, os antigos retornos pessoais que eram esses cubos, então eles são substituídos por, vamos dizer assim, retornos que ficam virados para a plateia e não para os músicos, porque os músicos estão ao in-ear, é isso? É, o in-ear tem uma qualidade muito grande, né? Você está ouvindo tudo certinho. Sim, claro. E isso aí se chama side field, né? Isso aí se chama side field, só que vai virado para a plateia. O Roberto tem monitor ali embaixo, além do fone de ouvido, ele tem monitores ali, JBL, uma coisa, uma fineza tremenda. E mais os do lado, né? Ainda tem som do lado, entende? Então é um timbre de voz absurdo, entende que vem tudo. Que legal, cara. É, e tem muito som ali, é um show romântico, né? Não pode ficar com todo mundo com o in-ear, com fone de ouvido, e tocando uma música romântica com cordas, com pad, com voice, com violões, nylon, violão-guitar, como faz o Elias e o Paulinho. Entendeu? Por sinal, não tem ideia, é uma divisão. E metade com flugel, com flautinha. se não tiver isso num show romântico, acabou o show, né? Entendeu? Isso soa, isso soa, isso soa, isso soa. Agora, quem não tem isso, está correndo risco. Está correndo risco de quem comprou o ingresso ali na frente e não vai ouvir nada. Não vai ouvir nada e vai ficar um show frio, né? Porque o pessoal vai ficar vendo assim, cadê o som? Ah, o som está vindo de lá, entende? Eu acho isso. Para mim, é isso. Na sua opinião, você acha que isso produz um buraco de frequência muito grande para quem está ali na plateia ouvindo? Não ouve nada. Não ouve nada. Buraco negro, não ouve nada. Vai ouvir... Buraco negro. Vai ouvir o que... O pé há, o vento de vez em quando. E lá no Roberto, ele tem... O palco é dele, né? Entendeu? Os instrumentos de palco é o mesmo instrumental aqui, lá nos Estados Unidos, no Japão, onde for, é a mesma configuração. Entendeu? Tem os técnicos que vão antes. Entendeu? Então, pode fazer 50 shows com o mesmo equipamento de palco, com o mesmo monitor e o acorde tem que ser o mesmo também. Senão, o rapaz de cachoeiro lá vai... Complica, né? Uma pergunta aqui do Tiagão, lá do Roupa Nova. Inclusive, ele tinha perguntado lá atrás, a gente está passando, porque tem muita pergunta, não dá para a gente de perguntar todas. Mas, lá atrás, ele perguntou como... Em que momento, né? Da sua carreira houve esse contato, esse primeiro contato com o Roupa, né? E a segunda pergunta dele aqui, né? Como você controla as articulações ao vivo, extremos, legatos, estacatos... Essa articulação é via midi, né? Via midi, e você nos pets, você seleciona o que você quer, né? Se você quer um legato, você tem no 11, se você quiser um marcato, né? Aí você tem que... Aí você tem... Cada pet, você tem que fazer um set de estacato, né? Trêmulo não tem muito trêmulo, acho que é em trem, mas lá sou eu mesmo, a minha mão, não usamos muito trêmulo, né? Mas essa questão de que vai... Se vem estacato, se vem o que vem pede, é tudo controlado pelo motif, via midi, com os pets, com os pátria, né? Pets, né? Programados para isso. Pergunta para a família. Porque no 8 eu tenho um pet, olha que pet bonito, ó. Pede que eu falei, pede cama, né? Pede cama. Lindíssimo, lindíssimo. Sem vibrato nenhum, lisinho, lisinho, lisinho. Muito bonito. A pergunta do Samir, né? Se você está controlando isso tudo com motif, acho que já foi até... Tem, 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 já está, é. Com motif, sempre com motif. Não posso usar em cima, embaixo eu uso um motif também, um montage, né? Também fazendo piano. Aí a teclona gordona, eu vou meter a mão, um piano, né? Ou um Roland, RD também lá, tem RD 800, alguma coisa assim. E fazendo piano. Aí é diferente. Embaixo o pau vai comer. Mas aqui em cima tem que ter os cavaquinhos. Tem que ser tudo pequenininho para você não pensar que está fazendo piano. Entende? Mas tudo conduzido, tudo controlado pelo motif e com pedal de expressão, né? E aí você aí embaixo vai ter sustento também e você vai ter que tocar sentado. Vai ser uma mão de obra tremenda, nada mais se for ao vivo. Entendeu? Vai ter uma mão de obra tremenda. Aí pega fogo. Vai ter que bater com as duas. Vai ter que bater com as duas. Acho legal, né, cara? Porque você é um tecladista que pensa literalmente como maestro ali e cara, tem que executar aquela orquestra nesse teclado. acho fantástico como que o Roberto confia isso nas suas mãos de uma forma, né? E acho bacana quando no show, né? Eu já assisti muitos shows do Roberto porque minha mãe era uma fanzoca. Hoje, se ela estivesse viva, ela ia estar gamando, né? Nessa live que eu já te falei já. Ela me ligava. Olha, hoje tem um show, hoje tem um show. Ela ficava acompanhando e me ligava para falar do solo de teclado que estava acontecendo na música. Minha mãe era um doido. Isso me deixa muito honrado porque o Roberto, ele cantava com uma orquestra, né? Ele cantava com uma orquestra. Tinha até harpa antes de eu chegar. Camba. O outro trocateou. Não, não. Não, não, não. Eu não. O progresso, né? O progresso tirou porque... Foi pra... Como? Mesmo sendo um nível de Roberto Carlos, vai aguentar uma orquestra com harpa e obué. É mais a passagem, é mais diária, é mais hotel, é mais gente. Mais dois ônibus na comitiva. Mais três ônibus na comitiva. Que é muito lindo, né? O show. Mas quando ele faz um especial grande, ele leva a orquestra, né? Então, isso vindo dele, ele aceitar o meu somzinho lá, humilde, isso me torna... Eu fico muito honrado e chego a convencer, checar convencido que passa a ser mesmo. Porque, inclusive, ele destaca um solo que eu faço lá, né? De uma canção. Não é a canção, assim, que eu gostaria de tocar. Eu fico muito feliz quando a gente vai pro exterior, porque no exterior a gente tem um outro repertório, né? São músicas completamente diferentes. Ah, é. Legal. Eu ia te perguntar a respeito disso aí, cara, que é muito interessante. Agora é pra agradar ao fã-clube que tá lá vendo a gente. Tecladinho, me permita. Me perdoe. Quanto tempo. Esperaram até? É que esperaram até agora. Não está entendendo nada. Pois é. Mas agora chegou, agora chegou o momento, o tão sonhado momento. A gente estava falando naquela hora ali sobre o palco, sobre a percepção do público, né? Enfim. E nesse contexto de palco, nesse contexto de... da coisa ali em si de fazer, de se envolver, porque é um envolvimento muito grande, eu imagino. Muito grande. Enfim, na montagem, na estruturação de tudo aquilo. E aí eu faço uma pergunta pra você que é a seguinte. Certamente você já perdeu a conta de quantos shows, já perdeu a conta de quantas apresentações, já perdeu a conta de quantas músicas já foram tocadas, quantas já foram arranjadas, mas... E a gente sabe, inclusive, que o Roberto já gravou em outras línguas e quando ele faz shows lá fora, alguns, né? Por exemplo, eu imagino que no México ele deve ter feito um show todo na língua hispana. Sim, sim, inglês e espanhol, mais espanhol. Então, e deve ser um repertório, tem inglês também, muito bacana. Nesse mar, nessa imensidão de composições, de músicas belíssimas e maravilhosas, tem alguma peça em específico que toca o maestro de uma forma diferenciada, de uma forma especial? O RC, o Roberto, ele já é um grande compositor, se ele não fosse o Roberto cantor, se ele lançasse essas músicas com qualquer outro cantor, seria um êxito como compositor. Ele, o Erasmo, né? Porque é uma obra muito bonita dele, como compositor, como autoral, né? Detalhes, Amada Amante, que talvez alguns brasileiros ainda não lembrem mais. E tem grandes músicas como Detalhes, Emoções, mas tem uma música que ele não toca no Brasil, em que até uma vez eu dei uma entrevista na televisão colombiana, e ele assistiu a essa entrevista, e até falou que eu estou falando um pouquinho bem em espanhol. Seria essa aqui. Nunca mais você ouviu falar de mim, mas eu continuei a ver você. E toda a saudade que ficou quantas vezes eu tentei voltar, quantas vezes eu tentei voltar e a distância. E a distância e a distância no mundo, todo dia sem saber porquê, o que ficou do nosso amor, ficou... Beleza de melodia, né? Se alguma vez você lembrar de mim, não se esqueça de uma coisa, só eu não te esqueci. quantas vezes eu tentei voltar e dizer que meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior que a distância no mundo, todo dia sem saber porquê. Esse aí é o nosso bicho lá, no show do exterior, né? Lá à distância, né? Cara, que coisa linda, cara. Eu fico pensando, como é que esse capixaba fez essa música? Filha da mãe? Entendeu? Porque ela começa a menor, né? Fui para a maior. Quantas vezes eu tentei voltar... Isso é coisa de compositor. Caraca. E essa harmonia, e a criação dele é essa harmonia, cara? Não, não, não. Eu me refiro aos acordes base, aos acordes de base. Ou ele só criou a melodia e alguém harmonizou? Não, ele faz, ele faz sim, ele faz. Ele diz que não, mas ele faz. Mas essa ideia foi dele? Essa base bruta aí já veio assim? Ou isso foi lapidado? Cara, sim. Foi lapidado pela liberdade que ele nos deu, né? De compor uma harmonia mais adequada, né? Não digo adequada, mas que deixa a música mais... Até mais aveludada, né? E ele, se ele não reclamou, porque ele gostou. Mas os acordes... Como não gostar do rapido? Ele tem muito... Quem arranjou essa música? Essa... Essa é o nome mesmo, né? Nós não tocamos como um arranjo original, né? Nós tocamos nessa versão do arranjo de palco que todos nós elaboramos lá com a ajuda do Eduardo Laje. Com a concepção. E depois foi dando liberdade de mudar alguma coisa. Mas essa música, para mim, realmente, a distância é uma simplicidade tremenda, né? E uma qualidade de música... A letra é muito bem feita, né? Muito bem feita. Fala de amor de uma forma bem... Bem... Assim, como se estivesse cobrando, né? a pessoa, né? Porque... Se um dia você lembrar de mim, saiba que eu nunca te esqueci, de Mário. Se um dia você lembrar de mim, você saiba que eu nunca te esqueci. Tem uma história aí por trás. Ah, essa figura de cachoeira aí, né, Mário? Não. Roberto Carlos Braga, de Cachoeira da Pimerim, você é craque de... Ah, faz. Que show, que coisa linda. Maestro, me permita fazer uma... Dar uma resposta aqui para o mestre Cidinho. Cidinho. E eu vou aproveitar para dar um comunicado aqui para todo mundo que está assistindo essa live de hoje, maravilhosa por sinal. Eu estou bebendo de balde nesse negócio, que bate-papo gostoso, né? E eu quero dizer para o mestre Cidinho e também para todos que assistem esse nosso bate-papo de hoje, que o mês de setembro vai pegar fogo aqui no universo das teclas. Nós vamos receber feras aqui de uma grandiosidade absurda. Na próxima live, na próxima quarta-feira, nós vamos receber um convidado diferente aqui, um professor de música super conceituado aí no YouTube. nós estamos falando do mestre Milo Andreu. Cara, é sensacional, faz um trabalho super bacana, tem uma didática incrível, dá dicas fantásticas aí para vários nichos e nós vamos ter o prazer, a honra e o privilégio de receber o mestre Milo Andreu aqui na próxima quarta-feira. E para manter o brilho das apresentações, na quarta seguinte, nós vamos ter o nosso querido mestre e maestro, o Paulo Calazans, do Djavan. Vai estar aqui batendo o cartão, e a gente vai estar... Ele falou assim para mim, Tutuca, olha, eu não sei aonde eu vou estar, cara. Eu vou estar em algum lugar por aí nesse mundão. Meu Deus, é tão bacana. Mas no dia 28, eu estarei aí no universo das teclas para bater essa bola. E ele manda um abraço muito carinhoso para o mestre Tutuca. É impressionante esse país, a qualidade de músicos que nós temos. E aí, aproveitando, a gente já vai abrir outubro pegando fogo também. Vem aí o mestre Márcio Burzelim falar daqueles sintetizadores maravilhosos. E aí, ó, grande mestre Cidinho, por favor, arruma um espacinho aí na tua agenda em outubro para a gente poder estar aqui fazendo esse bate-bola. Mas, maestro, por favor, continua aí, por gentileza, falando dessa história. Então, essa é a música que te marcou. E o que te chama a atenção de uma forma mais especial? É a letra? É a harmonia dessa música? É o conjunto da obra? É o conjunto, né? É o conjunto, né? É o conjunto, né? A introdução original começa... Nunca mais você ouviu... Conselho a ouvir. É a original que é gravada nos Estados Unidos, muito bem feita. Começa com um quarteto de corda, viu? Mas ele não gosta, não. Ele prefere a nossa, ele prefere a nossa versão. Entendeu? Então, é o conjunto, é o conjunto, né? É o conjunto, né? É o conjunto, porque a gente sabe que... Uma coisa é muito forte no RC, que é a comunicação com o povo, né? O momento, né? Eu vejo nos shows, sabe, Ronaldo, casais, acho que refazendo de uma briga, sabe? Começa meio brigado no início. Quando acaba o show, estão os dois se agarrando lá. Eu vejo essa reconstrução, né? Por causa das letras, das músicas, ele passa uma história na cabeça das pessoas, né? E o timbre de voz que ele tem, né? O médio, né? Então, o médio muito forte, né? E o cuidado que ele tem, e ir para os Estados Unidos, gravar com grandes maestros, né? Como Jimmy Weiss, né? Charles Calello, o Tony Zero, que fazia arranjo para... Tony Bennett, né? I left my heart, I left my heart In San Francisco Esse arranjo do Tony Zero, que fez emoções. Ele se destaca lá no Tony Bennett, quando você vê algum concerto, algum show do Tony Bennett, ele está tocando piano, bem velhinho, né? Ele é o pianista da banda. Ele fez arranjo para Barbra Streisand. A famosa caneta de ouro, como eu diria o maestro. É, é, todos, é. Golden Payne, Golden Payne, caneta de ouro. Que legal. E tem o Charles Calello, tem o Jimmy Weiss, né? Que é um... um gente, fez detalhes, né? Detalhes é uma aula de música, né? Detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes para esquecer. E toda hora vão estar presente. Você vai viver. Essa célula Ela desenvolve toda a música Essa temática Sol se refaz Toda a música Ela vem com a flauta Ou é contrapontando Fazendo uma melodia de contraponto No meio com cellos, com flauta Ou piano, o próprio piano Ou blinzinho, que eles usavam muito O estilofone No show A gente começa Tudo apagado Aí o teatro já vem abaixo Isso é uma inveja no bom sentido Maravilhosa É muito talento Ele deu o perfil da música Com esse arranjo Aí você segue também para feelings Tirar aquele arranjo de feelings E mais que me deixa com mais inveja ainda É quando a gente vai para o exterior Que faz isso aqui Três notinhas Três notinhas Do maestro E os americanos piram nessa Ah, é Mais a parte latina Quando dá essa introdução Para a gente caindo do chão De tanta alegria E o arranjador Que legal Que legal Aliás, se o simples fosse fácil Todo dia nascia um parabéns para você Três notinhas É verdade É verdade Toda vez que eu canto essa música Para alguma comemoração Eu falo Filha da mãe Como é que esse cara foi fazer O mundo Enquanto tiver mundo Essa música não tem como sair Três notinhas Rapaz Se o simples fosse fácil Eu tinha vários Roberto Carlos Vários parabéns para você O Roberto hoje virou Não é mais um cantor É uma lenda Uma lenda Porque Já é uma lenda viva Já é uma lenda Porque chega a fazer Ele não gosta de falar isso Talvez Se ele estiver ouvindo Ele vai até me Puxar a orelha Com toda razão Ele não gosta Ele sobretudo É uma pessoa muito simples O que mais me encanta nele É a simplicidade A pessoa especial que ele é E a humildade dele O pessoal fala Como é que é o Roberto? Eu falo O Roberto não sei Você quer falar o que? Da banda? Não, o Roberto Roberto é o mais simples da banda Se tem alguém Com nariz empinado na banda Não O Roberto é o mais simples Como é que nós vamos Sermos nariz empinado Se o mais simples da banda É o cantor É o primeiro que chega É o último que sai Passa o som dele Todos os dias Bom saber que o rei O dono da majestade Naquele contexto É o mais simples É Talvez se torne um estúdio E a Romana Dirige ele como rei Que legal Ele não vive como um rei Pelo contrário Ele gosta de Ele é uma pessoa Humilde Uma pessoa especial Respeitador Um caráter tremendo E está dentro da palavra Porque Deus ama o simples É abominável A arrogância E o que antecede a arrogância É a queda Então está na palavra Se você procurar Humildade E ainda tem aquele que fala assim Vinde a mim Porque sou humilde de coração O meu fardo é leve Vinde a mim Porque sou humilde de coração Humilde de coração Aquele que é dono de tudo Sem ele Nada do que foi feito Se fez Se declara como Sou humilde de coração Meu fardo é leve E sou humilde de coração Então essa humildade Que tem o RC Me faz ficar lá Trinta e seis anos Uau Me faz trinta e seis Por exemplo Quando a gente sai um pouco da linha Teve um dia que eu saí da linha Saí entortando tudo Fez um monte de acorde Acho que ele vai permitir Eu contar isso Aí acabou o show Veio o secretário Roberto quer falar contigo Veio e já era Rodei Ele não fazia Ele me chamou Falou Tô cara O negócio é o seguinte Eu nasci em Cachoeiro Eu sou de Cachoeiro Conhece Cachoeiro? Não sei Conheço Não, não conheço Faz umas acordes pra mim Até em Cunha Até Marataís É isso que eu entro Esses acordes de Sunset Boulevard Los Angeles 46 com Manhattan Eu não vou entrar Faz acorde até em Cunha Pra mim Ele quis dizer o seguinte Para com esses acordes de jazz E dá o meu acorde lá Pro poder Me dá meu doco sétimo aí Por favor Me dá o meu lá menor Me dá um acorde até em Cunha Que eu entro Sunset Boulevard Hollywood Boulevard Não vou entrar Isso aí Você promete pra mim? Olha só Eu ia chegar Qual é a onda? Quer me derrubar? Eu já vi tantas cenas De tantos cantores pequenos Que eu não posso citar o nome Se é pequeno Eu já não vou nem citar Mas são grandes São grandes na arrogância São grandes na forma De tratar as pessoas Na forma de escolher músicos Que se acaba Banda com uma faculdade Mais fácil trocar de banda Do que comer um pão com manteiga Na esquina Músico vira uma vulgar Caridade Então ninguém é rei Ninguém é um artista Com 64 anos de carreira À toa E que enche E que enche Shows no exterior Com lotação Sold out Como eles chamam Esgotada Não tem mais onde comprar Cantor brasileiro Que ele não gosta disso Ele não tem Assessor de imprensa Que fale isso Porque ele não gosta disso Mas lá no exterior Ele tem um nome mais forte Que aqui no Brasil A gente faz show quarta-feira Faz show na quinta Faz show segunda E a casa lotada De pessoas Vendo um trabalho De um cantor Já consagrado Já virou lenda Já virou uma lenda E graças a Deus Por isso Porque Se torna uma referência E referência Tem que ser citada Tem que ser citada E a capacidade dele Autoral A capacidade dele Querer o trabalho dele Para o povo Não faz isso aí Porque isso não vai cair bem No ouvido do povo Olha só O povo não vai entender O povo não vai entender Então o trabalho dele É voltado Para o público dele Ele ama o público dele E é correspondido É um amor correspondido Essa é a coisa mais A feliz da vida Um amor correspondido Muito bem Mestre Eu deixei aqui A pergunta do Gilvan Aqui Porque acho que ele Talvez deve ter feito Essa pergunta Antes De uma explicação Oh, coitado E a gente não respondeu Não, na verdade Já foi respondido Ele pergunta Na realidade Todo lugar que eu vou Eu sou Tecladista do Roberto O Tutu Caborba Está bem abaixo E bem uma poeira Muito pequena Porque É um nome muito grande Uma carreira muito sólida Então a gente Eu tenho que falar dele Dentro dos meus limites Do que eu posso falar E a gente às vezes Começa a falar E algumas coisas Que as pessoas não conhecem Ou veem Porque as pessoas veem As pessoas veem na televisão Ele é aquilo ali Entendeu? Então eu tenho que citar Como o Nando uma vez falou Dentro do Roupa Nova Eu sou o Roupa Nova Se eu sair daqui Eu sou o Nando O tio Nando Ainda fala assim Eu já sou o tio do Tuga Eu tenho 64 anos Sou um senhor idoso E tem que ser citado Tem que ser citado Porque O Brasil não tem muita Cultura De entender Um artista De 64 anos De carreira Não é fácil não Não é fácil Não é fácil Imagino A pergunta A pergunta Do Deixa eu ver Se eu acho Que é a pergunta dele De novo Que sim Hoje A maioria Dos shows Hoje Tem a questão Da presença Do VS E ele tinha perguntado Se o show Do Roberto Do Roberto Era 5% A vera Mesmo Mas é isso aí Pelo que você falou Da questão Do exemplo Da água Eu vou ali tomar Uma água Estou mais distraído Na hora que Chega É um show De duas horas É um show De duas horas E essa frequência Dele Com a plateia Ele conversa Com a plateia O tempo todo O show Por isso Que teve aquele incidente Lá com aquele rapaz Lá da Rosa Que foi obrigado A fazer aquilo Porque o cara Estava enchendo a paciência Desde a primeira hora Do show Ele queria que o show Fosse dele Alguém tinha que tirar ele Antes para evitar Aquilo ali Mas aquilo passou Ele nem sabe o nome Eu também não sei quem é Entendeu Mas essa participação dele Com o show Não dá para tocar Com o over Não pode ter nada Sequenciado Não pode ter nada gravado O over Como a gente fala É gravado Uma coisa pré-gravada Em cima Como faz o Rock in Rio Como faz O Rock in Rio Desse ano Abusou Porque tinha cantores Parando de cantar E a voz seguia Então Ficou mal Para mim pegar mal Mas como o povo está gostando Então deixa O povo é o povo Vamos respeitar E pronto Tutuca Aquela hora Eu cometi um equívoco E eu vou aproveitar Para consertar O meu equívoco aqui Eu falei aquela hora Do Daniel RD Mas na verdade Esse aqui é o cara O rapaz Você confundiu o Daniel Eu confundi o Daniel Aquele lá Vou ter que jogar mais um Na cova dos leões Então Esse aqui é o Daniel E esse aí Vem com a montanha Junto Esse vem com a montanha Esse aqui é o que tem Ele tem dois pôster Na porta do guarda-roupa Ele abre Aquele guarda-roupa De porta dupla De um lado Tem o pôster do Roberto Carlos Do outro lado Tem o pôster do Tutuca Borba Muito obrigado O pôster do Robertão É de meio corpo Mas o pôster do Tutuca É de corpo inteiro Porque esse aí Ele estava adorando Daniel Montanha Daniel Montanha É o maior fã de Tutuca Borba Obrigado Esse cara Esse cara é apaixonado Por Tutuca Borba Literalmente Sem exageros Esse cara é um fanzaço O Daniel Montanha Você precisa A gente precisa Agradecer as pessoas Pelo carinho Saber que as pessoas Nosso trabalho ainda está Atingindo as pessoas Porque existe Uma estrela máxima Mas existem Uns fiascos De vez em quando De como é que se chama Aquela raiozinha Que dá de estrela Como é que é o nome daquilo Que passa Cometa Tem uns cometas Tem a constelação maior A estrela máxima Mas tem uns raios De vez em quando De cometas Que passam E a junção ali nossa Com o Roberto Faz muito tempo E fica uma coesão bacana Entre a banda e ele E a confiança que ele tem Em nós Isso torna o trabalho Mais agradável E seguro Ele sabe com quem Ele está trabalhando Conhece Valoriza Porque ele é músico Essa valorização toda Existe num pacote O músico O profissionalismo do músico O horário Nós fazemos uma viagem De 90 dias Sei lá 60 dias Onde não teve Um atraso De saída de músicos 4 da tarde É 4 da tarde 4 e 1 Em 3 e 59 4 da tarde Tem que sair A condução Para a gente trabalhar Tem que estar Em cima do pau 4 horas Está todo mundo Em cima do pau 4 horas Não tem completo Não tem um profissionalismo Desse É uma dedicação E esse conjunto Da obra Ele vai valorizando Com o que? Aguentando a gente Lá tantos anos É porque ele aprendeu A confiar Então a equipe Mostra para ele Que ele está tranquilo Em relação a isso É, são os profissionais Exato Tem algum episódio Inusitado Que você pode compartilhar Dessas tantas experiências De estradas E de viagens Algo inusitado Que você acha Que foi engraçado E marcante Tem alguma história dessa Que você consegue Compartilhar Ah, tem, tem Eu tenho um contrato Com o RC Com o Confidencialismo Todos esses grandes artistas Esses mágicos Lembra aqueles mágicos lá? Mr. M Eles têm um contrato E agora Mr. Tutuca É, para não contar Todos os seus trilégios musicais Tem muita coisa engraçada ali Muita coisa O Roberto é um cara engraçado Ele é bem-humorado Ele saca as coisas Falando em bem-humorado Olha a pergunta do Ronaldo Disseram que você cantando Naquela hora Teve um cara que entrou na live Que ele achou que era o Roberto Que estava cantando Falei, eita Poxa vida Que isso Não, a gente na realidade Eu gostaria de parecer muito com o Roberto Mas não como artista Mas com a simplicidade dele Com a pessoa especial que ele é Com o irmão querido que ele é Com o filho querido que ele é Com o super pai que ele é Gostaria de parecer muito com ele Nesse sentido aí Vou tentar Estou tentando Estou tentando chegar perto Dessa humildade toda que ele tem Essa simplicidade O respeito que ele tem pelas pessoas E um baita pai Um baita irmão Um baita amigo Um profissional querido E um patrão também, né? Querido Nessa parte eu gostaria de ser mais parecido com ele Do que fisicamente Ou tentar chegar perto como cantor Porque não vou chegar Nem eu Nem ninguém Vai chegar Que aquele médium ali Não é brincadeira, né? É um médium muito pesado, né? É muito pesado, né? Rapaz Ele sabe cantar E ele sabe cantar Literalmente De pesado Com o peso dobrado Olha a fala do Daniel aí, ó Falando dos seus trabalhos De produção, né? Olha que bacana, ó O Tutuque não sabe Poxa, então pede pra ele passar pra mim Pede pra ele passar pra mim Eu já acho que vai Aí, ó Outros arranjos Dos vídeos que ele passou Esse também canta, hein? Vinde após mim Tem grandes arranjos Da parte meu, né? É, olha aí, ó Paulo Sperza Bito Inclusive eu quero Pedir às pessoas Ou se tiver interesse Colocar lá no YouTube Uma canção que nós fizemos juntos Tive a honra de fazer com eles Salve o Brasil Quer dizer, uma canção Que nós gravamos em 94 Os problemas são os mesmos Cuidado com a live Mas é uma Uma oração ao Senhor Salve o Brasil Já tem, né? E ele fez a letra Brilhantemente Então, quem quiser Tiver essa curiosidade aí Tô no Brasil, querido Tô no Brasil Tô no recreio dos bandeirantes Acabou de chegar agora Como é que foi Como é que foi essas Essas turnês aí? Você passou pelos Estados Unidos Passou agora recentemente Voltou do México Agora recentemente E eu fiquei muito feliz Que você chegando Já me contatou de pronto É, eu prometi A palavra Vale o que tá escrito Pode voltar vazia Nós fizemos O México foi puxado Foi puxado Nós tivemos Tijuana Que é um local muito longe São quatro horas Do México de voo É lá na fronteira Lá com o San Diego Só atravessar Mas como é que vai atravessar Aquela fronteira Com aquele muro De dez metros Cheio de hot vale Lá do outro lado Tá do lado de San Diego Quinze minutos de San Diego Tijuana Mas além de Tijuana A gente ter chegado Tijuana A gente fez um show Numa cidade chamada Las Lenhas Esqueci o nome Que era mais quatro horas De ônibus Que era uma cena Era um show Num vinhedo Sabe Era então Uma região alta Né Eu não sei se era Mas tava muito frio lá Entendeu E era tipo um rodeio Sabe esses shows de rodeio Mas dentro de uma fazenda Sabe Parecia que a pessoa Faltava o Zorro lá Lembra do Zorro? Sargento Garcia Falei Vai pintar o Zorro aí Daqui a pouco Porque era bem característico É bem característico Um local mexicano Eles pegaram esse vinhedo E aí fazem o show ali Com grandes artistas Fez Beyoncé Fez grandes nomes Beyoncé Você comeu algum taco mexicano? Aquela coisa O mexicano é muito amável O povo muito querido Aquela comida lá Tem que tomar cuidado Tempero forte O negócio pega fogo O negócio pega fogo A primeira vez que eu fui A primeira vez que eu fui no México Só pra gente rir um pouquinho E pros fãs As histórias que o Tiagão queria ouvir Vou mandar um abraço especial Pro meu irmão Jorge Tá aqui na live conosco Opa Jorge Um abração Jorge Beijão querido Eu cheguei cansado E não falava espanhol Como eu não falo também Hoje Aí entrei na fila do Do Omelete Aquela fila bonita Uma fome danada Um fuso horário de 5 horas 5 horas Aí Tava vendo as pessoas Com os Omeletes bonitos Aí a senhora lá Tradicional Vestida de mexicano Falou Rojas ou vierdes? Aí eu falei pra ela Rojas? Ela fez o Omelete pra mim Eu não sei o que ela falou Rojas ou vierdes? Ela falou Vermelha ou verde? Eu falei Rojas, vermelha Eu fui logo na pior Eita Aí sentei na mesa E dei uma dentada Na Bahia Quem te ouviu? Não, o Baiano morre de cirrose Ali O Baiano morre de cirrose Aí quando eu dei uma dentada Foi fatal Falei Cadê o oxigênio? Ainda pedi a vermelha Aí depois o cara falou Você pediu Uma entilada O nome disso é Entilada De pimentas De Cayenne Um negócio assim Cayenne Eu não conheço Poxa Cayenne Aí quando eu botei Aquilo na boca Rapaz E a gente vai aprendendo Hoje eu não caio mais nessa não Hoje eu não caio mais nessa Porque teve uma vez Que a gente terminou Todo o estoque De Floratil Na cidade A banda inteira Que isso, cara Foi no jantar Depois do show Exuberou o jantar O pessoal atacou O pessoal atacou No outro dia Era Como é que é o nome daquele Reidrate Não tinha mais na cidade A banda acabou A flora A flora intestinal da banda Meu Deus do céu 600 de miligramas 600 de miligramas O Alessandro está falando aí A sensação de flange É da transmissão O Alessandro Possivelmente Acredito Ah, não, não tem Inclusive Esse Não sei o que ele falou Como é que a flange Seria Uma dobra, né? Seria uma dobra, né? Uma fase Seria isso, né? Seria uma fase, né? De som, né? É Ele chega meio É por isso Por isso Agora para os tecladistas, né? Por isso que você não pode usar A mesma livraria somada Por isso que Cada patch Tinha cada um Uma livraria Que era composta De De outros Elementos, né? De samplers Olha que grande dica aí, ó Olha que grande dica O que pode explicar melhor É o grande Por si Então tem camadas diferentes Então se você colocar A mesma camada Né? Se você colocar A mesma livraria Fazendo soma Em canais de mídia Múltiplos Vai rolar Esse fase aí Então por isso Que eu mostrei No início Acho que ele não estava No início, né? Os patches, né? Cada patch Com uma livraria Cada um Com uma livraria Diferente, né? Depois você volta lá E assiste Porque o Tutu cabriu, cara Ali Cada cena Dentro do Do Da geral Que compõe Essa corda aí Detalhe São dois computadores E ele apresentou ali Foi Ali é o um Ou o dois? É o um, né? Esse que está do Não Eu só apresentei um Mas a concepção A concepção É geral Nos outros Notebooks Nos outros laptops A concepção é aquela ali Nunca use a mesma livraria Eu até entro em chefe De músicos No exterior Eles não concordam muito Eles não concordam muito Eles acham Que não pode misturar livrarias Eles não gostam Mas aí Isso faz sentido Porque isso é percebido Isso é percebido No seu instrumento Quando você conecta Via MIDI E não desabilita A função local Se você deixa O local On Quando você liga No instrumento externo Ele dobra E fica aquele negócio Dropado Você é obrigado A desligar A função local Interno São as mesmas camadas De sample Ele bate ali Uma coisa ali É uma fotografia A mesma coisa Não acontece com instrumentos Verdadeiros Você tem um cancelamento Quase ali Você tem dez primeiros A formação da orquestra Sinfonia São dez primeiros violinos E dez segundos E não vai ter fase Por quê? Agora eu fiquei doido Ali que você falou Dos 22 violinos Eu falei Você está doido É Você ouve aqui a ponta? Cara Sentiu a profundidade De um reverb É um hall in Que você está usando São vários Porque assim Eu estou considerando Em cada naipe Porque vai somando Vai crescendo Aí você não sabe dizer É só vendo Tem plate Depende Porque você não pode exagerar Porque você pode Pode haver uma Ali tem plate Tem hall Tem enfim Se você soma um reverb Em cima do outro Pode dar problema Demais Demasiado Muito bom Tem uma pergunta aqui Do Rodrigo Morgado Ele pergunta Se você chegou a usar Linha XP É No trabalho com o Roberto Em algum momento Você chegou a usar Usei 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 no início Em 85 Quando eu entrei lá Em 85 Que era o JX 8P E com o Mirage Da Insonic Esse ele não deve conhecer Era o JX 8P JX 8P Cara É da Roland Ah não Mas ali Mas ali não era XP XP Não JX 8P JX Pois é Isso aí já era o sintizão Aquele prata Era linear Synthesizer Isso Exatamente É o XP mesmo XP não rolou Não XP não Não XP JV 880 Mas o XP mesmo Eu não tinha Nunca tive Não teve Respondido Respondido aí Mas usava Usei muito Roland Lá W30 Usei W30 Usei S330 Que vocês não conhecem Você usava W30 Como controlador Ou você usava Alguma coisa Já dentro dele Somado ali também Usava muita coisa Essa é a época É a época Das geladeiras Eu imagino É a época Dos samplers Que você conseguia 12 bits Desculpa É risada Porque Hoje nós estamos Uma Hoje a gente ri Hoje a gente ri E quando pintou O S770 60 Que era 32 megabytes 32 mega Aquele disk drive Rapaz Não é possível Uma coisa Dessa Entende Mas Essa soma Eu já gostava De somar Quando veio O midi Quando veio O midi Aí foi Uma Olha aí O Daniel Montanha Falando da Da época Do midi No teatro Da praia O Tutu Que utilizou O Ex-7 Mediado No KX88 E com a geladeira Dele Procede Não, não Não tinha A KX88 Nunca gostei Do KX88 Eu achava Pelo contrário Eu achava Esse teclado Pesado Tinha que tocar Com a marreta Era muito Pesado Da Yamaha Não é Yamaha KX88 É, exatamente O controlador Não, não Usava Eu usava Embaixo Eu acho Que era Alguma coisa Da Korg Acho que era Alguma coisa Da Korg Que era da igreja Lá do pastor Eu levei Aquele EX Botei em cima Botei aquela Olha Olha Desculpa Acabei te interrompendo Perdão Olha a fala Do Cidinho Aqui A sensação Do flange É da conexão Ah pô Então tava certo Que acontece Propositalmente Um noise reduction Né Mesmo Com a Com a possibilidade Do som Chegar a estéreo Ainda assim Rola Esse Esse NR E Um tipo De noise gate Sei lá Mas mesmo Com esse efeito Já dá pra sentir Que tem um peso Né Que tem uma Uma definição De timbre Né Definição Não pode fazer cordas Com aquele som de zin Né Aquele som de zin Zinhado Né Não vai pro agudo Não que vai sujar É Fala aí em som de zin Você chegou a experimentar A gente chamava assim A gente chamava assim No zin Desinhado Desinhado Como o veludo Né Que fala Veludado Né Esse som veludado Aqui Na corda solta Né E outra coisa Que agora eu quero Passar pros músicos Cuidado com as inversões Porque Aqui nessa Nessa introdução De emoções Você já vai ver A mudança Ó Não existe Nenhuma nota Repetida Ó Se eu usar Se eu repetir A faça finida Aqui ó No acorde Ó Não vai dar O efeito Ó Então eu coloco Só o sinido Aqui ó Ó Ó Vai Você não pode repetir A mesma nota Porque não vai dar efeito Será que vocês entenderam Ó Ó Ó Ó o efeito Que dá Se eu repetir Já zinhou Você tem que abrir mais Você ouve Você ouve O trio Do background Ó Aqui ó Aqui na direita Tem o Ré Sol sinido E dó sinido E aqui ó Eu usei Se eu botar o sol Olha como fica Fica acadêmica Né Aqui somou Ó Deu peso Deu peso harmônico Entendeu Procure inverter As 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 harmonias Sem repetição Com a mesma nota de cima Ok Tutuca Aproveitando que o teclado Eu vou Eu vou pedir você Para voltar ali de novo É A A pergunta do Daniel A pergunta Que não quer calar A pergunta Da live anterior Aí ó Ele pede Para você fazer O exemplo Do acorde Superposto Bemol Na mão direita E natural Na esquerda Ou seja Um lá bemol maior É Isso aí na realidade Foi feito para tecladista Né Para facilitar a leitura Da cifra Né Porque o arranjador Queria ser feito Né Eu vou botar Décima terceira Nona Vai ficar um acorde Com calculadora Né Vai ter tanto número Né Então eu pegava Isso aí foi inventado Pelo Trazido dos Estados Unidos Pelo Geraldo Vespar Geraldo Vespar Que era um arranjador Lá da Globo Famoso De trilhas Belíssimas Entendeu Então se você tem Por exemplo É Mi bemol Né Vamos partir de Dó Que fica mais fácil Aí você coloca assim Aí você coloca Fá com sétima Aumentada Né Que não existe Depois vou falar Dessa sétima aí E na direita Você bota Lá com quarta E sétima E nona Aqui ó Lá Simplesmente essa aqui Isso é um acorde superposto São dois acordes Completamente diferentes Né Aí você bota Lá com quarta E sétima E baixo de Fá Não vai dar o resultado Né Mas eu quero O Fá com sétima Aumentada Ou Fá com sétima E nona Sétima aumentada E nona Na esquerda E na direita Lá com quarta Entendeu Isso é um acorde Superposto Adminuta superposto Cara Isso é acorde De filme americano Cara Filme dos anos 70 É Aí você vai escrever Dó Com diminuta Não vai escrever Né Eu vou escrever Mi bemol Com a quinta diminuída E aqui embaixo Na esquerda Você bota Lá Simplesmente Isso aqui seria o quê? Quinta diminuída Né Ó Ó Aí ele completinha Entendeu? Isso é pra tecladista Que facilita muito A leitura O acorde superposto É isso aí que é acorde superposto Tá aí O acorde Essa tava prometida Essa tava prometida Não Quando chegar A vez É só pra facilitar A leitura Pro tecladista Né Na guitarra Você é obrigado A botar Dó Com sétima Né Com sétima mais Essa sétima mais E sétima menos Foi a confusão Maior que deu na minha vida Porque ela não existe Né O nome correto dela É sétima sensível E sétima da dominante Não existe sétima mais Nem sétima menos Existe quinta justa Aumentada E diminuta Mas a sétima Ela é sensível E dominante Isso é um grande equívoco De falar sétima Se falar sétima mais Você não passou Na roda lá Pra 98 Entendeu? Repete essa daí Que essa é clássica Né E como é que você vai descobrir Que é O emprego O emprego Da Foi sétima maior Não me lembro Como você falou Sétima mais E sétima menos Sétima e sétima mais Sétima mais Sim Não existe essa momeclatura Num acorde sétima A sétima é sensível E dominante Como é que você vai saber Se ela é sensível Ela é um semitom da tônica Se eu tiver dó Com um semitom da tônica Olha o si aqui Que é a sétima mais Pro nossos dias Né Mas ela é a sétima Da semitom da tônica Porque ela vai fazer Por 4 graus Olha o caminho dela aqui Natural Ela vai terminar Para a 4ª do acorde Que é a fá Dó Fá Ela vai ficar aqui O nome disso é sensível E a dominante A dominante é um tom Da tônica Se você tem Vamos fazer sempre o dó Dó como exemplo Se você tem o dó Um tom da tônica Seria si bemol Sétima Cadeamento né Série harmônica Cadeamento né Série harmônica Messi Se for tudo Já para dois É um exemplo De sétima E sétima da dominante Aquele hino americano Ela é completamente Dentro da regra Teórica né Os saltos São sempre de quinta Entendeu? Tem sempre uma lógica É teórica demais A música Mas fica bonito né Fica bonito Porque fica uma regra De harmonia baixo Dada E ele segue As quintas Seguidas Que não pode Demais né Olha Mesmo um pouquinho né Você tá entendendo O cadeamento harmônico A marcha harmônica Ó Ele podia seguir Aí sim né Ele faz isso Faz assim Aí ele repete O mesmo bloco O cadeamento Pra inferior O dia seguinte né No modo menor Aí vai Ela é tudo Ela é teórica Profundamente A regra E a harmonia De baixo Harmonia de canto né Entendeu? Então existe Essas regras Que tem que ser mantidas E eu apanhava Quando eu fui Pro popular Sétima mais Meu Deus do céu O que é sétima mais? Sétima Sétima dominante Sétima pura Ô garoto Bota a sétima mais Mas não existe A sétima mais Estou falando Da regra teórica né Então Tem que seguir Eu estou evitando De falar Enquanto você toca Para não prejudicar A transmissão Tá? Ah sim Parece que melhora É Para o pessoal Poder ouvir melhor E depois Quem quer tirar em casa Os voices Um por um Eu estou evitando De falar Estou só gesticulando Mas você Mas você Vê que Você falou da teoria né Como é importante A teoria né Ele faz Ele fez um hino De uma nação Usando regras teóricas Né E ficou bonito né Né Ficou bonito A marcha harmônica Eu trabalhava Numa editora Chamada Irmãos Vitales Que fazia aquelas bandinhas Quando tinha carnaval né De coreto né Então lá tocava Um quartetinho Um quinteto né É Trombone Bombardino Que é o Aquela tubazinha pequena né Dois trompetes Sax tenor Sax alto E eu tinha que escrever As sambas Da rapaziada E mandar imediatamente O arranjo pronto Para o cara O cara tocar no carnaval Aí o cara cantava lá Um negócio né E eu escrevia né Teve um que fez Num determinado momento Uma coisa assim né Um cadeamento harmônico Aí eu virei Para o copista Falei assim Puxa que marcha harmônica Bonita Aí o cara fala assim Ô meu irmão Isso aí é samba Não entendeu Era uma marcha harmônica Uma Que se diz Quando tem esse caminhão Isso se chama Marcha harmônica Aí ele falou Não 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 Maestro é samba Tem nada de marcha não Aí eu comecei a rir né Eu tava falando Impressionado Como ele tinha feito Um cadeamento De marcha harmônica Dentro da harmonia Aí falei pro copista Puxa essa marcha harmônica Aí tá muito bonita Aí o compositor falou Maestro é samba Ele passava lá pensando Que eu tava fã de estilo Marcha ou samba né De carnaval E tinha que escrever na hora Rapaz E aí eu acredito Que um choque de linguagem Falando em choque de linguagem Não tem muita ligação Mas quando você falando disso aí E eu lendo aqui O que você tá falando comigo Eu tô lendo Umas postagens Do Daniel Montanha E me lembrei de uma coisa Muito interessante Que eu queria te perguntar Lá atrás Sabe que a gente se dispersou Como que foi Tutuca Essa Esse momento Porque assim Você teve no secular Por um tempo Por um período Você tocou com artistas Como Zeca Pagodinho Entre outros Você teve ali né Naquele contexto do secular E hoje você vive Um contexto Eclesiástico né Você tem aí Você tem Você tem uma missão Você tem uma Uma vida né Dentro do evangelho Enfim Como é que foi Esse encontro Que momento Que isso aconteceu Como é que se deu Essa questão Você pode compartilhar Isso com a gente Eles sempre tinham O desejo Que eu fizesse Alguma coisa né Do meio Vamos dizer gospel né Assim Não gosto desse título não Que eu acho Classificação Música gospel Parece uma coisa Inferior Eu não sei Isso pra mim Soa assim E não é né Uma palavra que gospel É tudo aquilo que é Mais secular Mas pra mim Eu não gosto desse título Eu gosto de música cristã Fica mais bonito Né E aí tinha um Baixista Fabuloso Chamada David Moura Lembra do David Moura Conheceu o David Moura Baixista Não Baita música E ele Aí pintou uma gravadora Chamada Nancel Aqui no Rio Que ele Firou o diretor Artístico da gravadora Aí ele me procurou Poxa você Poderia fazer Lá tinha esses artistas Todos aí Filho Carvalhar Cristina Mel Tinha esses gospel Todos É ali que eu comecei A trabalhar Conhecendo eles Né Aí dali pra cá Vinha a Line Record Aí já estava mais Já estava mais envolvido No 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 estilo No segmento Do gospel Mas foi com o David Moura Que Esse baixista Que Fez essa Essa Apresentação Que ele era muito conceituado Ele é conceituado Ele é um baita músico E como ele Ele dirigiu Esse selo Nancel Então eu comecei a fazer Muita coisa ali com ele E aí fui Conhecendo as pessoas Do grupo E as pessoas acham que Existe uma separação Do secular Né Pro Pro evangélico Né Né Pro cristão Né Pro música Cristã E existe mesmo Existe mesmo Existe um preconceito Assim Preconceito existe Em qualquer lugar Né E Eu acho que Quem faz a música Mas com essa Com esses músicos Tendo experiência Com o senhor Né Se convertendo Então passou a ter Um 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 Outro olhar Né Um outro entendimento Né De poder Fazer um trabalho Um arranjo Né Uma produção Góspel Mas com um entendimento De saber o que era aquilo ali Que você estava botando na mão Né Com respeito Né Porque não adianta você gravar Um louvor Uma opção de músico bêbado Né Ou um músico Fumante Né Tá certo que ele não vai fumar ali Mas ele já vem com o cheiro do cigarro Né Então E não entender o que está tocando Né E isso se deu através do Davi Davi de Moura me chamou Para as produções todas E E dali eu fui fazendo Né E o grande liberdade que eu tive mesmo Foi na Line Record Né Que eu tinha um entendimento muito Muito forte com eles Né Com a gravadora Seu Mauro Macedo O próprio Marcelo Crivella Né Que o disco lá do Perfume Universal Vendeu 60 Vendeu 6 bilhões de discos Né Lembra disso aqui? Ela veio Virou o hino da igreja Virou o hino da Universal Né Que ia ser Perfume Universal Essa música vendeu 6 milhões de discos 26 milhões de CDs Então a produção Depois ele me trocou Ele falou Maestro Nós vamos fazer um disco Pela Sony E eu vou dividir o disco Eu falei Tudo bem Eu não sou Eu não sou contratado Seu Eu não sou exclusivo Vou fazer com outro produtor Tá bom Aí vendeu 2 milhões Perdemos quanto? Já perdemos 4 milhões Aí depois ele falou Maestro Eu vou fazer com outro produtor Eu falei Ótimo Mas acho que nesse Você não está não Tá bom Você não precisa me explicar 200 mil discos Aí depois ele me procurou Maestro O que que fizeram comigo Maestro Ele é engraçado O bicho Eu falei Bicho Agora nós vamos ter que recuperar 5 milhões e 800 mil pessoas Vai ter que fazer um trabalho de novo Um copyright E esse cuidado O produtor Precisa ter muito cuidado O Alejandro Sanz Que vocês devem conhecer Coração Partido Sei lá Montregui Aquele hit maravilhoso Cara, esse é bom demais Aí ele me contou Ele me contou Como foi feita essa música Entendeu? Foi gravada a música na Itália Primeira vez Chegou uma música fria Essa música é maravilhosa Pois é Não Essa música é o Arranja Fantasma Aí chegou essa música lá na Sony Um produtor Era diretor artístico Estava produzindo ele Ele falou Não, não Não é nada disso não Vamos botar um percussionista cubano Olha só Vamos botar uns metais aí Uma metalada E vamos chamar o Paco de Lucia Abre um solo aí Flamenco no meio Rapaz Nós somos madrinenses Nós somos de Madrid Isso é produção, né? Aí deu o que deu Deu o que deu Caraca, cara Deu o que deu 70 milhões de dias Entendeu? Visão, cara Tem que ter visão certa Tem que ter percepção O cara pegou uma música É Falou Não, tem que botar um percussão Vamos gravar em Cuba Essas pelas O cara tocou tudo Chama os metais Chama um cara para escrever os metais Lá no alto E abre um espaço para o solo Do Paco de Lucia Olha só Que era o violonista Flamengo Nós somos de Madrid Nós temos que botar a nossa marca Isso chama-se produtor, né? Esse cuidado, às vezes, não tem muito no gospel Aliás, não tem lugar nenhum mais Grava hoje aqui Daqui a pouco tem outro produtor lá Isso aí é identidade Os conceitos hoje são totalmente diferentes E também Eu acho que o mercado fonográfico Ele mudou muito de cenário E você é melhor do que ninguém Pode dizer isso Porque você está dentro do contexto De uma forma mais profissional De uma forma De uma visão mais ampla Enfim É um momento delicado É um momento delicado Eu acho que Eu acho que A migração Do vinil para o CD Já foi um impacto gigantesco Mas depois do CD Rapaz Eu acho que o negócio Ficou esquisito de verdade É, você veja Ronaldo Como era feito Hoje em dia Vazamento virou O demo Virou coisa ruim O pedal tem que ficar limpinho O aro tem que ficar limpinho O prato tem que ficar limpinho E o que se fazia Na década de 90 Trabalhava com os vazamentos Às vezes tinha vazamento de couro Porque o fone estava alto E isso é a vida Eu amo vazamento Meu nome é vazamento Eu não quero que tire vazamento De nenhuma produção minha Não tira Deixa o pedal misturado com a caixa Isso aí é vida Isso aí vai soar no povo Na frequência do povo Vai soar como vida Isso sempre foi muito bem trabalhado Por bons técnicos de edição De mixagem Eu estava Me permita aqui Eu estava assistindo Um comentário De um rapaz aí Chamado Acho que é Alguém por favor me corrija Se eu estiver falando o nome dele errado Porque eu o conheci recentemente Nas redes sociais Acho que é Liciel Não conheço Eu também não o conhecia Foi essa semana Que eu vi Uns conteúdos dele E ele falando Dessa questão Resgatando Aquelas mix Mais analógicas E falando Desses vazamentos Justamente Desses vazamentos E aí ele deu uma dica Ele estava dando uma dica No vídeo que eu assisti De timbre de caixa Mais oitentista E aí ele falava ali Usando técnicas Interessantíssimas Para pegar aquele som Sujaço Que vinha muito vazamento Você sabe disso Totalmente com vazamento Era a vida que tinha Na música E aí ele falando Pô cara Dá para tirar um mega timbre Aqui mas você tem que saber Trabalhar E esse know-how É que era o grande diferencial Então quando Quando o mercado Despejou Essa pureza sonora Pureza sonora Essa pureza sonora Essa digitalização Acabou o peso Acabou a emoção Acabou o punch O punch O punch Os samples E os contacts Da vida Que vieram com aquele som Limpinho Bonitinho E você lembra Aqueles CDs Que se gravavam ao vivo Lá do Logos Lembra? Que se levava aquele equipamento De fita Você lembra o som Que tinha esses discos? Já assistiu Se você não assistiu Eu te convido A assistir um trabalho deles Resgatado A partir de 2008 Foi resgatado Umas fitas velhas Que o pastor Paulo Ia jogar fora Não faço isso Não Ia jogar fora Ele me contou Ele falou Eu odeio jogar Aquelas coisas Tudo velhas fora E aí o primeiro baterista Tinha voltado Dos Estados Unidos Visitando ele Que falou Pô, Paulo Vamos lançar Esse negócio aqui Rapaz O povo não conhece isso É uma curiosidade E que bom Que ele lançou Porque quando eu ouvi Aquilo eu fiquei apaixonado Ele pegou os ensaios As pré-produções Se chama Logos O ensaio Você tem que ouvir isso Você tem que ouvir isso Pois é É maravilhoso Quer dizer Certo limite Certo limite Por exemplo Uma fita de duas polegadas Gravava 24 canais Gravavam quatro Três músicas Uma fita Ela custava 400 dólares Tinha um profissional Para alinhar Cada música Alinhava O Asimuth lá Vinha outro Que limpava A cabeça da máquina Aí entrava Para uma mesa Analógica Com um VU Desse tamanho Assim O VU Todo assim Tremendo Mais do que Toyota Em ponto morto Aí você olhava Você olhava Para trás Tinha aqueles Compressores Kipex Que ninguém sabe Que hoje O que é aquilo Aqueles que eram ingleses Sabe Mas tinha muito Equipo Ficava um calor Dentro do estúdio Às vezes A mesa Que esquentava tanto Tinha que ligar A condição do talo Tudo valvulado Tudo valvulado E quando dava o play Vinha um som Na tua cara E o que é que houve O que é que houve Houve a pureza Ah o pedal Não pode ter o vazamento O couro tem que ser limpinho Está vazando na voz Entende Tudo com certo limite Os caras tinham um limite Para fazer isso Mas esse vazamento Faz parte Da nossa Do nosso ouvido Nosso ouvido Não está preparado Para haver uma bateria limpa Não vou limpar A bateria toda Você quer ver uma coisa também Que se chama Monstruoso Chama-se um tal De contizer Contizer Ele precisa tomar cuidado Aí tem um tal De melodiene Que você tem mais cuidado Aí Ferro Exagerar Na afinação Vai vir um robocop Cantando lá Vai vir essa frequência Que o irmão Sentiu aí Entende Então tem que tomar cuidado Com essas coisas As vezes o desafinado Cai bem Entendeu A mesma coisa Pegar um disco De criança E botar adulto No meio cantando Eu fui fazer Eu não posso falar Para quem foi Mas Eu fui fazer um trabalho Para uma igreja Que era Músicas de criança Eles queriam botar as crianças Cantando como Reque de Mozart Entendeu Sei lá se Mozart fez Reque Mas era uma tristeza Eu falei Cadê os desafinados Cadê a criancinha cantando Não é que a tia Vai cantar E a voz dela Não tudo bem Ela pode cantar Pode conduzir Mas a voz da tia Não pode parecer É um disco de criança Criança canta desafinado Criança canta cada um Fora de um tempo Não, eu quero que Coloque elas todas no tempo Não faz isso não A desinformação Ao vivo Liderando Isso é legal Você pegar as músicas Antigas Tipo Aquelas músicas Antigamente Os palhaços gravavam Os palhaços Renomados Sempre gravavam os músicos E aí você tinha Que coro de criança Tudo desafinado Mas uma vida tremenda Aquilo ali Aquilo ali é a mágica Aquilo ali é a mágica É, você está entendendo Aí uma vez eu fui gravar um jingle E eu precisava fazer isso Não saiu Não saiu Foi uma frustração Não saiu Porque as crianças Eram todas afinas Pasme vocês todos Eles queriam abrir vozes Com as crianças Como se fosse com o trauto Tenor Falei Vamos matar os pequenos Não faço isso com as crianças Não vocês vão matar os meninos Sabe Aí não faz isso não Mas não me ouviram Rapaz Veio para os seus E os seus o rejeitaram Não me ouviram Os 42 anos de profissão Não foram suficientes Para dizer Porque criança é criança A música de criança É violão Blinzinho Né E um ritmo de percussão Não é a Filarmônica de Londres Tocando Entendeu Nem o coral Nem o coral Nem o coral de Handel Cantando Eu cheguei a pensar Eu cheguei a pensar Falei Cara, como é que eu vou fazer? Será que eu ponho elas para cantarem Sem ouvir o retorno? Não sei Porque eu queria Eu queria o efeito Do desafinado Essa pergunta Ao Cássio É uma pergunta Que Que me deixa também Muito preocupado Com as músicas que eu gravo De cordas Com o técnico Que vai gravar Eles tem uma Eles tem uma Não sei se é Se é Radical Em colocar as cordas Todas lineares A corda fica assim Fica uma linha reta Chapada reta Fica uma linha reta Quando tem cordas Acho que eles veem o cara gravando Pô, aqui tem uma frase Né Aqui tem Precisa ser feita uma automação Precisa ser feita As cordas Não podem ser mixadas assim Principalmente Se for sampling Sabe por quê? Ela vai se perder Se entrar um pad De um tecladista lá Que o cara mandou Para cobrir Se entrar um violão dobrado Ele vai sumir As cordas vão sumir No bolo Entendeu? Então o que ele tem que fazer? Ele tem que Ele tem que fazer O tal Das linhasinhas De automação O tempo todo Então o produtor tem que saber Que ali tem uma frase de cordas Que ali tem uns cellos Tem uma contracanta de viola De cello E que vai somar Porque foi feito Entende? Então se eu pudesse estar ali Eu poderia Eu poderia ajudar Mas eu vejo as cordas assim Muito linear Muito Muito assim Reta Super Super reta Entende? Por causa da automação Que precisa ser feita Tem momentos do fortíssimo Tem momentos de pianista Tem momentos de contracanta Com a melodia E eles passam Despercebidos Dessa questão Se eu pudesse participar E eu vejo também A mixagem No Brasil Voltando para os anos 60 ou 50 Então você não participa Das mixagens Não Por exemplo A voz Num disco Num disco Com cantor A voz tem que ter Um certo destaque Mas o destaque Está piorando Ele só tem voz Entendeu? Alguém precisa falar Que existe um arranjo Existe uma beleza Aí eu ouvi o disco Do Luiz Miguel Caramba Que coisa maravilhosa Peraí Né? Houve o Whitney Houston Olha que som Por quê? Porque não está a voz aqui Desse tamanho É Isso é um problema gravíssimo Da mixagem brasileira Desde sempre A mixagem brasileira Cafona Cafona E desculpe As pessoas Não estou citando nomes Mas precisa Ter um destaque A voz Mas o destaque Precisa ser Destaque E não Uma parte Isolada Porque aí Joga tudo fora Faz a capela Né? Eu penei muito Eu penei muito Violão e voz Esconde o violão Bota lá no fundo Deixa a voz Eu penei muito Com essa questão No começo Fazer uma mixagem Com vocalzinho Mas eu sempre fazia Sempre fazia Duas mixagens ali Porque eu sabia Que ia dar B.O. Então fazia duas versões Fazia uma com vocalzinho Mais enterradinho Né? Pra poder Ficar ali No meu conceito Aquilo estaria Num plano assim Eu tô ouvindo a voz Né? Porque ela Ela tá em evidência Mas eu tô percebendo A movimentação Que tá rolando em volta O arranjo Né? Porque o arranjo Conversa com a voz O americano faz isso E eles ouvem E ficam chorando Né? De emoção Pois é Aqui no Brasil Não funciona Você fazia uma mixagem E aí o cara Não, Moisés Tem que botar essa voz Mais pra fora Por quê? Aí você tinha que Atender o cliente Tá bom É assim que você quer Vamos fazer Eu sei que na realidade O técnico de Vic Sange Ele vira um mordomo Mas ele precisa se manifestar Ele precisa manifestar Ele precisa informar Que existe um certo limite Pra tudo, né? Porque se eu faço um trabalho Uma produção Pra aparecer minhas cordas Eu sou Eu sou incoerente, né? Isso não existe Em profissionalismo, né? E eram dois extremos Pois é E eram dois extremos Você tinha essa voz Competindo com Competindo não Acima mesmo, né? De todo De todo o De todo o Background ali Do instrumental E além disso Aquela limitação Insuportável Que a música Virava uma Tora Você não tinha Dinâmica Eu já vi bases Dos anos 80 Com um aro mais alto Que a voz Americana Porque a música Era aquilo Se tira aquele aro A proposta Era aquela lá Entendeu? Agora eu não posso O arranjador Ser baixista E querer que o som De contrabaixo Sobreponha a voz Isso aí é amadorismo Isso é falta de ética Imagina o Sting Botando baixo Dele Quando eu falo Quando eu falo Que a voz Está exagerada Muito alta Não é porque Eu quero que o arranjo Apareça O arranjo Não tem que aparecer Tem que aparecer O conjunto Tem que aparecer A estrutura A estrutura Tem que estar presente E não Mais violino Porque o cara Gosta de violino Ou toca corda Ou o cara É violinista Ou teclado Porque o cara É tecladista Aí bota o teclado Alto pra caramba Contrabaixo Entendeu? Tem que ser uma coisa Coerente Esse sempre foi Um grande pecado De produtores Que sempre Por exemplo Você tem um batera Que produz Ou que está mixando Ali Está acompanhando mixagem Ele puxa a sardinha Pro lado dele Você tem um tecladista Que é o produtor Na hora da mixagem Ele puxa a sardinha Aí não tem ética Não tem ética profissional Não tem ética profissional Isso aí Isso é complicado E perde alguns CDs Na época Deixava de vender Alguns CDs Por causa dessa Irreverência Pois é A despeito disso Principalmente O mercado gospel Eu vi muito Dessas coisas Acontecer A gente sabe Que no mercado gospel Existe uma quantidade Muito grande De produtores Que são tecladistas E aí você tem Aquela 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 super Aquele super Evidencialismo Eu vou criar um termo Aqui Um super Evidencialismo Dos teclados Aí você tem Trezentas camadas De teclado Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado É um negócio Enfim Olha que pergunta interessante A do Tiago Aqui Que é uma curiosidade Que eu também tenho Numa ocasião Que você tem Que tocar Com uma orquestra No palco Com tudo ali A vera Como é que fica A sua participação Eu primeiro Preciso de um segurança Para me segurar Para fazer Para fazer a segurança Para mim Para poder sair inteiro Depois de tocar Com eles Mas eu nunca Encontro com eles Graças a Deus Porque Existe Existe uma concepção Deles Porque existe Isso no Brasil Não é lá fora não Eu gravei Primeira fila Do Roberto Lá em Londres E quando acabei Eu fui abraçado Pelas cordas Eles disseram Assim para mim Que sorte Que você mora No Brasil Falei não Tocando igual a vocês Pode vir Eu vou jogar Meus teclados Todos no lixo Depois que eu vi Vocês tocando Meus sambos Sabe o que ele falou Vou dar o meu endereço Para você jogar Lá na minha casa Quer dizer Então É um acoplamento Ficou muito bonito Aconselho Quem não escutou ainda Roberto Carlos Por 50 anos De comemoração Gravado lá No Aberworld Em Londres Com a filarmônica De Londres Tinha um pedaço Da filarmônica E eu entrei no bolo Com eles E eles ficaram assustados Porque Quando tinha intervalo Eu tocava Grieg Com eles Tocava Schubert Quarteto de cordas Com piano E eu ia para o piano Aí o Roberto falava Esse aí Que é o cara Que eu falei para você Que o cara da gravadora Que ele não queria me levar E o Roberto Rindo Esse aí Que é o tecladista Que eu falei que ia trazer Estava tocando Concerto de Grieg Com a orquestra Com a parte Da filarmônica De Londres Essa parte aí De tocar com as cordas Eu prefiro que seja gravada Porque eu corro risco Riscos de saúde Riscos de saúde Risco físico Rapaz Rapaz Agora aqui Aproveitando Esse pedaço De humor Perdão Tem que ter Mentira Os caras São muito Boas músicas E precisa Fica uma soma Muito bonita Aí o Cidinho Está falando Lissiel Franco Ele é um cara Iiii Está vendo Então O mestre Lissiel Franco É O mestre Cidinho Está endossando Então eu quero crer Que o cara É sinistro Porque Para essa expressão Tem vindo muita gente Tem vindo muita gente Boa É nordeste Nordeste Quando fala Vem do nordeste Eu fico impressionado Com a propriedade Com que ele falou De alguns assuntos E assim Eu não sou um cara Eu não sou um cara conhecido Como produtor Não sou um cara conhecido Como essa área técnica Nesse aspecto A não ser pelo meu trabalho local Aqui Onde eu moro Mas assim Eu leio muito Eu acompanho muito Na verdade Eu já li muito Eu acompanhei muita coisa No passado Porque A gente começou Num tempo Que não existia Conteúdo de Youtube Não existiam Feras Sagradas Como Um Lissiel Franco da vida Que hoje Vem aqui no Youtube Cara E faz um conteúdo Incrível E compartilha informações Eu vim de uma época Que você tinha que comer Revistas Você tinha que estudar Artigos Você tinha que colar Em pessoas Que tinham conhecimento Para aprender assim Olhando Porque eles não falavam Agora Um conselho Que eu tenho a dar Para os arranjadores Nós vamos falar Do nosso meio Do gospel Sim Claro Mas tome cuidado Que teve algumas músicas Que vieram Alguns Não sei como é que eu falo Se é canto Que eu não tinha Condições de tocar Entendeu Pelo excesso Que estava de coisas Aí eu falei Com o arranjador Que eu não prefiro Falar o nome Para preservar A vida dele E que Ele falou Não, eu concordo Muito obrigado Eu concordo Vamos tirar a metade Eu falei Não mais que a metade Aí tirou tudo Aí mandou para mim Aí estava limpa Falou Maestro Muito obrigado Entendeu Porque tinha excesso De mais De teclado Entendeu O piano Não parava Um minuto E toda vez Que voltava A música Nunca tinha A B A forma da música A B C Que é o nosso Bridge americano E o refrão Quando volta Ao ar Isso se chama Volta ao S Eu não posso voltar Diferente Harmonicamente Isso torna Uma Uma mostração De performance Volta como É Porque o bloco Tem que estar Correto Juntinho Isso atinge O povo Se ele volta Com uma sétima Se ele volta Com um baixo Invertido Na cabeça Entendeu Mas por que isso Porque não vai ficar Mais rico Não vai ficar Mais confuso O povo não entende Isso Volta o ar Como é o ar Volta o B Como o C É o ar A mesma letra A mesma melodia Volta o ar Igual Não inverte o baixo Não inverte os acordes Entendeu Porque eu teve música Que tinha nove folhas Uma música de três minutos Eita O povo também Não entende Poxa Eu falei Vou cobrar por folha Nem por faixa Por folha Ótimo E aí O que foi bom É que eles ouviram Sabe o que é Querido A gente tem que falar As coisas Não é para Crítica Nem para dizer Eu sei muito Ninguém sabe nada Ninguém é dono da verdade Tudo que eu sei É que nada sei Como dizia Paulo Sou o mais dos pecadores Do mundo Sou o mais Terrenho pecador Então o que a gente fala É para que a concepção Seja dada A uma música Para que atinja o povo Vai no Roberto Carlos Todo mundo quer ser o Roberto Carlos Vai lá ouvir o que ele faz Ele atinge o povo Entendeu Quando voltar Vai voltar com Para Para O amor de Jesus Para Não cabe com a letra Querido Não cabe com a letra A letra não fala isso O senhor é bondoso Não combina com o que está falando a letra Não combina com a melodia Faz uma coisa dentro da letra Ouve a letra Pede o cantor para botar uma voz guia Nas bases Manda para todo mundo que vai cobrir Nos estúdios Guitarra Ou contrabaixo Sair o mídia E entrar os instrumentos Originais Manda com a voz guia alta Manda a letra para o cara Manda a letra para o músico Principalmente a voz guia e a letra Principalmente a voz guia Porque a melodia Não vai se dar aquele destaque Que estão dando aí Uma coisa volumosa A voz Nas gravações nacionais Mas vai dar um destaque Que ela precisa E vai compor Um trabalho que atinja O produtor precisa atingir Vai atingir quem? O povo Eu não acredito que o povo goste disso Eu não acredito Quem gosta são os que estão fazendo Não o povo O povo gosta de simplicidade Parabéns para você Entendeu? Três notinhas E que vai cantar todo aniversário Atinge, cara Atinge o povo Entendeu? Isso é produção Isso é você viver a produção Não enche de couro 500 vozes fazendo couro Entendeu? Não bota voz alta demais Não bota desenhos demais Cachorros demais Vamos fazer aquilo que o povo quer O povo não quer isso não Esse é o meu conselho Se for bom E vocês sim A gente precisa vender Naquela época A gente precisava vender CD A gente falava assim Esse acorde aí Vai vender menos 5 mil Essa divisão Vai vender menos 3 mil Mas nós já perdemos Mais de 30 mil discos Vamos voltar ao normal, cara? Vamos voltar ao normal Eita Vamos se apresentar Eu sou fulano Eu sou ciclano A gente não está se entendendo A gente não está com comunhão O Tutuco O Valcácio fez aí Uma colaboração interessante Olha que bacana Olha Recentemente Assisti a análise Das gravações De vozes do Michael Jackson São cheios de vazamentos E ele não refez não Tem erros lá Que ele não refez Pois é E é o que dá o molho, cara Muito bem colocado, Valcácio Muito bem, cara Não dá Aquele negócio de solo Faz um, faz o segundo Vamos fazer a terceira opção Vai ficar o primeiro, querida Vai ficar o primeiro Deixa o primeiro Você vê a produção, né? Como ele falou de Michael Jackson Aquele Beater Estou ligado ali também Eu faço corda Mas estou ligado ali Estou ligado em Dua Lipa Estou ligado nesse Adel Tem que ouvir Agora, esse Michael Jackson Quem fez a base Foi Steven Lucchetti Que é a doutora Precisava chamar o Van Halen Ou Van Halen Como ele chama Precisava chamar Mas chamaram Por quê? Abriram um solo lá pra ele E garanto que tenha sido O primeiro solo Que ele viu Liga aí Vem que era de primeiro solo Sem compromisso As maiores bases Que nós gravamos Eu já gravei na minha vida Foi quando existiu a palavra Estava gravando Quando falava passando Era maravilhosa a base Era melhor Quando falava gravando Perdeu tudo Bloqueio psicológico Bloqueio psicológico Eu garanto que aquele solo De Van Halen Foi o primeiro que ele fez E não mexe mais em nada E o Steven Lucchetti Deixa ele fazendo a base Olha que luxo O Steven Lucchetti Fazendo a base E chama o Van Halen Que bacana Isso é produção São milhões de discos Vendidos a mais Que estão fazendo trabalho Pra atingir o mundo inteiro Coisa maravilhosa Demais da conta Pelo amor de Deus O mestre O André Luiz Lima Mais cedo Ele perguntou Você já usou Korg no setup? Tem Eu usava um Trinity Mas eu dispensei ele Eu usava Eu achava o Korg Com alguns timbres Muito duros Muito peso Muito duro Como a Yamaha também Lançou aquele W7 Aquela série ali W5 W7 Eram timbres duros Era Korgian Eram uns pianos Korgian Eram uns pianos É o piano duro Era a Tia Amélia Aquele piano duro De salão Mas não está legal não Tanto que eles pararam De fabricar E a Korg Para mim Eu não sei se de repente Eu não pesquisei Né Tinha sempre um timbre De piano acústico Principalmente muito duro Agora A Kurzweil Eu amava Eu só não usava Porque Era tudo Adequado para ele Pedal Tinha uma Uma singularidade Nos acessórios Manutenção também Era muito difícil Mas o piano Acústico Do Kurzweil Foi um dos que Me impressionou muito Entendeu? Então Tutu Você que é um cara Amante Profundo das cordas Precisa conhecer bem Esse cara aqui Esse cara atrás de mim Eu já te falei dele uma vez Esse é A linha PC3K De que marca? Da Kurzweil Ah da Kurzweil Isso é Ignorante Ele tem uma placa Orchestral Já embutida Isso aqui é uma coisa Pelo amor de Deus Essa marca é muito boa Essa marca é americana Alemã Qual é? Da onde vem? Ela é Ela apesar desse nome Com uma pegada Com uma pegada alemã Germânica Com uma pegada germânica Você vê a R15 Você vê a R15 É uma empresa americana A empresa do Ray Olha só Ray Kurzweil Que maravilha Ele Esse cara fez esse teclado Para atender Um pedido Os graves são muito limpos Maravilhoso É maravilhoso É pesado e limpo Bonito demais A história dele é muito bacana Ele foi criado para atender O Steve Wonder O SP250 Opa É pesado É Para atender E aí ele veio com samples Incríveis Para aquela época Com som de piano Surpreendente Eu desconheço Eu desconheço Qualquer Teclado daquela época Que tivesse Que pudesse ter Aquele timbre de piano Mas se tratavam de samples Eram amostras de samples E uma coisa surreal É uma coisa surreal Quem conhece a Kurzweil Ou Kurzweil Como se chama aqui no Brasil É uma coisa surreal A placa de áudio dele Era muito poderosa A placa Por onde sai o som A placa de áudio Até o motif também É O processamento ali De saída Fantástico Fantástico Badana P10 O negócio Detalhe Os Kurzweils Tem uma vantagem Muito curiosa Sobre o teclado Sem A maioria deles Se você pegar um KME 61 Que é o Fusquinha De entrada O bicho tem saída balanceada Olha que coisa maravilhosa Isso é incrível O Montanha pergunta Você já produziu Alguma coisa do Tim Maia Olha eu fui gravar Eu fui gravar Com o Sebastião Rodrigues E aí eu Eu ia fazer um arranjo Para ele O estúdio era um corredor grande E passou um cara correndo Era um maestro Chamado Miguel Ciro E o Tim Maia Veio atrás Atrás do maestro Acho que ele queria Em sextal Miguel Ciro Falei O que que tá acontecendo? Não o Tim Maia Você aborreceu com o maestro Lá E o cara tá trancado no banheiro Eu desci a escada Falei Eu ia gravar na outra semana Diz pra ele Que eu não tive ainda Aquela cena Me impressionou Mas eu consegui gravar O chocolate Lembra do chocolate? Consegui gravar É você que gravou o chocolate Cara? Eu só quero chocolate É divertido O chocolate é divertido pra caramba Por isso que eu gravei Ele tava feliz lá Eu gravei de teclado Com as e-música Eu tava ouvindo Há um mês atrás Eu tava ouvindo aqui Chocolate aqui na sala Com o meu filho Que tá curtindo ouvir Mas quando eu vi Ele correndo atrás Do Miguel Cidrás Que era o arrest Deu pânico Como diz o Tutu Deu pânico total Já pensou? Ele era pesado Ele era forte Eita doido Uma vez ele chegou Na som livre lá E ele queria bater No João Araújo Que era o pai do Cazuz Ele queria Esperar o João Lá Ô, meu irmão Vou te esperar aqui fora Rapaz Tu vai ver Aí tinha um segurança Lá chamado Grande Olha o mesmo segurança O nome dele era grande Você imagina o tamanho Desse cara Era a segurança Do João Araújo Ele virou pro Tim Maia Falou assim O seu Tim Maia O Tim era pequeno Não é bicho O seu Tim Maia O senhor Araújo Pediu pro senhor Se retirar Ô, rapaz Não tô vendo homem Pra me tirar daqui Esse grande Pegou ele por aqui Seu Tim Maia Eu não quero fazer Isso com o senhor Com a mão só Com a mão só Levou ele lá Ele caiu lá na rua Assunção Ele falou Tudo bem Mas amanhã eu volto Amanhã eu volto O grande Seu Tim Maia Pegou ele por aqui O grande era o Dindaste Rapaz Se o nome dele Era grande Você imagina O tamanho da mão Cara Ele tirou Ele era pequeno Ele queria pegar O João Araújo Que era o diretor Da Ação Livre E era o pai do Casuso Mas ele não voltou mais não Ele não voltou mais Depois do grande Você já trabalhou Com o Olivetti Tutuca Em alguma oportunidade O Lincoln Era arranjador Um gênio O Lincoln Era um arranjador E a gente teve Só papos Nós nunca tocamos Porque ele não fazia show Depois que ele passou A fazer Tocar ao vivo Com a Marina Elali Mas aquilo é uma perda Muito grande Porque aquilo Valorizou a música Brasileira Num alto nível Num alto nível Bem colocado O Lincoln Deixou Esse cara Deixou um legado Sensacional Muita coisa boa Podia fazer arranjo Em qualquer parte do mundo Porque ele tinha excelência Para isso E eu vi Eu conversava com ele Ele achava Que as volatas Ele achava Que isso era pronto Ele falou Tutuca Me arrama Aquelas volatas Como assim Você não tem um pedaço Delas lá Depois que eu fui Entender Ele achava Que era Apertava o dedo Né? Essa volata De Volata São quiáteras Alterando o tempo Né? Ele achava Que era programado Né? Falava Não rapaz Aquilo ali Foi eu que fiz Conta outra Conta outra Conta outra Mas ele ia cobrindo As músicas Ele ia cobrindo As músicas Assim Eu vi ele gravando Uma vez E aí Falava Filha da manha Ele não Ele tem um poder Criativo Muito grande Né? E não misturava Nada Não embolava Nada Não embolava Nada embolava Que percepção Né? Cara Que Salvou grandes trabalhos Aquele disco Da Rita Lee Lança perfume Se fosse gravado Contra o Arrangedor Não ia acontecer Aquelas músicas São bem fracas E ele fez um trabalho Junto com o Serginho Trombone O Robson Jorge Também Que era o guitarrista E a banda dele Ou quando era o Paulo César Ou era o Jamil Picolé Foi um Dos maiores nomes De bateria Um monstro Tocando Gravou palco Aquele palco De Gilberto Gil Ele é o baterista ali Ele gravou aquela base Entendeu? Um andamento E uma pesada De balões Uma elevada De rai As coisas absurdas Chamava Picolé Mário Monteiro Gravou esses sucessos Todos aí De Biafra De Gilberto Gil De palco De Rita Lee Um baita De um músico O Brasil É um país Danadinho Tinha tudo Para ser o primeiro Nós temos um celeiro musical Muito privilegiado Muito Muito O Brasil É um país Realmente Extremamente Privilegiado Porque Tem um Na área artística Com os músicos Na área De Do talento Ser competitivo Com o americano Que é a grande referência Eles tem tempo Eles tem dinheiro Eles tem talento Eles tem equipamento Eles tem tudo na mão E a gente chega perto Com Com nossos recursos Que são poucos Principalmente A remuneração Que é bem inferior E o tempo Não se faz nada Sem tempo Para ser bonito Tem que ter tempo O disco de Tiffle of Theater Levou quatro anos Mixando Não é possível Quatro anos Cara Naquela época Eles fechavam O estúdio Checkout Eles fechavam Eles fechavam Eles fechavam Eles fechavam Lookout Lookout Exatamente Eles fechavam o estúdio Aí o Roberto Estava fechado lá também O Roberto já estava gravando Nove meses Na Los Angeles Aí ele Precisou refazer Um bongô E quem estava gravando No estúdio dele Era o Lionel Reed Entrou Caramba Ocupou o estúdio dele Aí o Edu De Oliveira Que é o técnico dele Contou Eles chegaram lá Para a direção artística Que estava com o Lionel Reed Pedindo um espaço Se podia Ceder um pequeno espaço Para ele refazer Um bongô Com um percussionista Lá local Americana Latina Aí ele falou Não vai dar Porque a gente se mudou Hoje A gente se mudou Hoje Estou morando No estúdio Não é um estúdio Nós estamos morando aqui Não vai ter espaço Mas vocês não vão embora Nós não vamos embora Nós estamos morando aqui Com o retratinho da família E aí ficassem Quatro Três anos Dois anos Gravando no estúdio Entendi Aquilo ali foi Aquilo foi um período Muito bacana Cara Eu me lembro Que uma vez Eu fiz um trabalho Fiz um trabalho De uns vinils Eu fiz uma pesquisa Muito bacana Em cima de 60 exemplares E eu aprendi muito Porque as fichas técnicas Daqueles discos Me trouxeram Uma riqueza De conhecimento Absurdo Eu li Eu li 60 Não Essa era a beleza Essa era a beleza Do CD Pois é Eu li De 60 fichas técnicas Vinil E aí você via Achava bacana Ler aqueles registros Músicos Gentilmente Cedido Pela LCA Para a gravadora Tal CBS Isso é respeito É respeito Rapaz Dá nome aos bois Peguei os discos Do Robertão Lá com Lady Laura Os beckings Tudo em inglês Cara Ah Pô Cara Aquilo Cara Não tem palavra Para escrever Dá nome aos bois Isso não está acontecendo Mais Às vezes você vê Um piano bem tocado Não sabe quem foi que fez Porque não tem nenhum crédito Não tem nenhuma ficha técnica Não tem nada Pois é Eu diria Para terminar essa live Que a música Respira por aparelhos Respira por aparelhos Tempos tenebrosos Tempos tenebrosos É Vamos ler As últimas perguntas Aqui do nosso chat Que pena Passou rápido Passou rápido Poxa Olha aqui Que tempo precioso Rapaz Que a gente passou aqui Espero que tenha ajudado A minha concepção Não sou crítico Tá querido Detesto crítico Mas quero Quero deixar alguma coisa Já está chegando a hora Da pendurar Estou já separando ali O sample Para botar ali Eu tinha até separado Uns negocinhos aqui Para mostrar Mas aí parece Negócio de consultório médico Deixa eu ver aqui Cuidado aí Cuidado aí Tem uma cadeirinha aqui Poxa Que rola Eu não sei se eu posso Botar isso aqui Será que você pode Botar essa câmera aqui Posso Agora Já vamos entrar Ali Chega aqui Já está dando para ver Eu tenho Estão aqui Estão aqui Arquivados Aqui Quatro Tudo aqui amarelado É amarelo Caramba Tem oito diplomas Guardado ali Está guardadinho ali Você conseguiu pegar o microfone Na mão De uma forma mais Não para mostrar Que conhece Uma coisa Não para mostrar Que estudou Mas que foi Foi conseguido Com muito esforço Muito esforço Que legal Que bacana Está tudo amarelinho É rapaz Que bacana Tutuca Muita história Muito conteúdo aí Eu estou com umas Com umas últimas Mensagens aqui do pessoal Para a gente ler Para a gente caminhar Para os encerramentos O Erlon Que é um grande produtor Inclusive Produtor cinematográfico Também Ele produz trilhas Para filmes Que bom E o Erlon É O Erlon pergunta Se você tem saudade De algum instrumento Em particular Eu sinto saudade Do Hammond Verdadeiro Aquela caixa Légio do tamanho De um container Sinto saudade Do piano acústico De cauda Agora Na sessão De 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 Eletrônicos A linha Yamaha Não me deixou Sentir saudade Mais de nada Eu estou Muito Me sinto muito feliz Em ver a evolução Sonora O famoso som de cliente A Yamaha Tem um som de cliente Que a Yamaha Na linha Na linha dos motifs Dos montagens Montage Ou montagem Entende Essa linha Realmente Não faz a gente Sentir saudade Mas do Hammond Eu sinto saudade E do piano acústico Onde foi o meu Primeiro instrumento Onde eu pensei Em viver Tocando aquele piano Mas a vida Me levou A vida me levou Para o outro lado Um lado Bom Graças a Deus Porque Eu trato todos Com muito respeito Nunca mostrei Diplomas Para ninguém Como médico Você chega ao médico Está na parede O que fala É a carreira O que fala É o trabalho O legado Que deixou E que sirva De experiência Para os outros Essas palavras Todas que nós lemos aqui Não foi para mostrar Que sabe mais do que ninguém Que não é o caso aqui E não vai ser Quando você imaginar Que você sabe alguma coisa Estuda de novo Volta a estudar Eu vi o depoimento De um médico De 85 anos Com 68 anos De profissão E ele Fizeram uma festa De encerramento Esqueci o nome dele agora E fizeram E o repórter Perguntou a ele Qual é o legado Seus alunos O que tem que fazer Para chegar a um conhecimento Tão grande Como o seu Ele falou A única coisa Que eu tenho que dizer Para os meus alunos É que eu não sei nada Eu insisto Eu insisto Hoje mesmo Apareceu um caso Ele falou para mim Eu não sabia O que era E eu vou pesquisar Esse caso Ele era o ortopedista Entendeu E ele falou Quando você sentir Que sabe muito Volte a estudar E isso ficou na minha cabeça Eu nem senti Que sabe muito Que entende muito Que é o dono da verdade Volte a praticar Volte a estudar Porque Simplesmente Humildade Porque a gente está sempre aprendendo Mas existe uma carreira Uma carreira Onde se passou Em lugares Que se fazia música De muita responsabilidade Artistas Que eram de muita responsabilidade internacional As novelas da Globo São passadas No mundo inteiro Então o trabalho Que a gente fazia ali Na minha época Na época atual Não sei Não tenho visto Nem quero ver Mas São respeitadas No mundo inteiro Aquilo tem uma concepção Tem uma produção Tem músicos ali E nomes Músicos com experiências Para fazer filme Em Hollywood Entende? Então Trabalhos que nós fizemos Com músicas Foram locais Pesados Locais MPB Shell Lembra do MPB Shell? Não Era uma responsabilidade Era uma responsabilidade Tremenda Porque vinha arranjo De Quincy Jones Para a gente tocar Vinha arranjos Americanos Franceses E você tinha que tocar Amigo Falando em Quincy Jones O mestre Montanha Pergunta aí Se você conheceu Chegou a conhecer Não Não tive esse prazer Não tive esse prazer Gostaria muito De conhecê-lo Agradecer Mas não tive O contato com ele O Robert Wall Pergunta Se você conseguiria Tocar um pedacinho Ou a introdução Da música Chocolate Que ele não conhece Ah Ele falava Não adianta Vim de Guaraná Porque é chocolate Do que eu quero beber É o couro Chocolate Eu só quero chocolate Era um funk Meio rock'n'roll Meio rock'n'roll Aliás Meio rock'n'roll Meio rock'n'roll Meio rock'n'roll Como é que é o nome Aquele grupo É Rolling Stone Acho que foi o Paulinho Braga Que gravou Não me lembro Ou se foi o Mamão Acho que deve ter sido o Mamão Mas é É uma música assim Humor Praticamente humor Não adianta vir de Guaraná Eu quero A minha bebida é chocolate O chocolate no Rio de Janeiro Não vai acontecer Mas foi gelado Caramba O Edmilson Pergunta aqui Se você consegue falar alguma coisa Os samples do emulator Ah Foi uma Foi um Um acontecimento O disquete Tiagão tá com lá Tiagão tá com o emulator zerado lá É Não, mas tem que trabalhar nele Porque tinha aquele disquete assim Que todo Não sei como é que formato era aquilo Mas quando aquilo Aquilo dava uma chupada no CD No disquete Caramba Agora vai Mais um belo instrumento Ainda tem o Fairlight Lembra do Fairlight? É O Fairlight marcou uma geração ali É Fairlight Falando em Fairlight Nós estamos Estamos aqui Nos preparando Para trazer o cara do Fairlight Aí no Brasil Vamos ver se a gente consegue Poxa, que bom Que bom Vamos tentar trazer a figura aqui Vamos ver se a gente consegue Vamos Acho que o Trilha O Trilha Você conhece o Trilha? A tecladista que era do Do Região Urbana Conhece o Trilha? Carlos Trilha, sim Isso Ele tem bastante Ele tem um conosco lá No Tiagão lá Uma pessoa querida Ele tem bastante coisa Tem, pô Um dia Fizemos aquela live lá Com o Tiago lá Foi um negócio de louco Mas o Eboneto tinha um negócio engraçado Assim nas cordas, né Você via assim Um baita de um som Tinha algumas notas ampliadas Muito altas Não tinha uma igualdade Porque não tinha um sensitive Como temos hoje É Você já passou isso no W30 alguma vez? Ou ele era mais equilibrado? Não, não O W30 já tinha uma Um sensitive agradável Já tinha um aftertouch agradável Né E tinha uma sequência nele grande Ele era um MC500 Lembra do MC500? Sim Ele era um MC500 Um sequência mais evoluído, né Mas era perigoso Que era uma O W30 Era um sequência Que você tinha uma casa De dois quartos Nessa casa tinha 20 pessoas Entendeu? Se você esmarrassem em um negócio ali Uma pessoa A caixa virava aro O aro virava pedal Ficava Eita Que trem doido, hein? É Então tinha que ter muito cuidado Mas Emulator Foi uma evolução, né? Eles querendo chegar Aos dias de hoje Então veio vindo Dessa Desenvolvimento Dessa linha Emu, né? Era Emu System, né? Sim Emu System Aí vem a Insônica A Insônica Parou, Ronaldo? Parou Parou Ela foi vendida Acho que no final dos anos 90 Se eu não estou equivocado Ela foi vendida E Uma pena Porque o equipamento O emuleto O emuleto era muito caro Mas aí quando veio a Insônica Ele lançou o Mirage Que era um quadradinho assim Ele ficava assim, cara Os display dele ficavam Não dava nem pra ver Que era tudo Código, né? Tremendo Era tudo tremendo Mas eu Lodeava lá Que era um disquete, né? Um voice Uma coisa bonita As cordas bonitas Já era uma evolução, né? E era em Sonic, né? Era uma outra Mas ele foi Ele foi baseado Na livraria Do emuleto É A Insônica Foi, cara Eu acho que Poderia dizer assim A grosso modo Que a Insônica Foi a Norde Dos anos 90 Foi um negócio muito lústico Eu lembro Eu lembro que o Guto O Guto Graçamelo Gravou com o emuleto A abertura do Fantástico Eu lembro E era o Lincoln Que estava fazendo o arranjo Houve essa abertura do Fantástico Que tem E o Lincoln Usou o emuleto Ali E usou o emuleto Também numa música Da Fafá De Belém Que a Carly Simon Que a Carly Simon Gravou Nobody knows To get It's better It's better A Fafá de Belém Com o arranjo do Lincoln Usando o emuleto Foi ali que a gente Se impressionou Com aquele som Que veio um peso O rapaz Falei Que isso aí Eu chamava ele de velho Ô velho Que isso aí Já mandei você comprar Ele insistia comigo Para eu comprar Um Apple Que vinha grudadinho Pequenininho Como é que era o nome Daquele Apple Aquele computador Macintosh Era um pequenininho Já vinha com o monitor Grudadinho Já vinha com o monitor Grudadinho Isso é muito velho Eu acho que era o Macintosh Se eu não estou equivocado É, mas ele tinha um nome Ele tinha um nome Ele vinha o monitor Grudado no computador Assim, pequenininho Compre um negócio Desse para você Mas eu estou com sequência Sequência não Compre um computador Aqui, nós estamos Com esse Mac Pequenininho Ele era bonitinho Ele era bonitinho Quadradinho assim E ele usava Esse Mac E dizia Me insistia para eu comprar Mas essa música Da Fafá de Belém Quem não conhece O Emuleito Ou Abertura do Fantástico Vai lá ouvir Que você vai ver O Emuleito gritando Ele gravou lá No musical Depois levou para a casa dele Passaram semanas Sem dormir Fazendo E para mim Eu acho que é A melhor abertura Até hoje Do Fantástico Do tema Do Guto Porque a letra é do Boni E a música é do Guto Olhem bem Presta atenção Do Fantástico Essa abertura Que tinha umas bailarinas Que saia da água Lembra? Não lembro Essa aí Procura ouvir isso No Youtube Você vai ver O que é o Emuleito É uma pergunta interessante Aqui do Juninho Falando lá Do começo Não no começo Mas no beado Da live Quando você começou A falar Dos instrumentos Que estão abertos Lá no No Contácticos E tal E ele pergunta Se é possível Fazer Esses vibratos Lá Pelo Pelo Aftertouch Usando os timbres Internos Do XF Eu acho que os timbres Internos dele Eles atuam mais Com o Pit Modulation Que fica aqui Pit Band Pit Modulation Você viu Que tem Você viu Que eu mostrei Eu mostrei Eu mostrei Uns patches aqui Que eu desabilitei Isso Você viu O som bem lisinho Você viu Na primeira vez Que eu mostrei Os patches São bem lisos Podia forçar Forçar Que não Não tinha Essa 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 Envio Dessa informação Sim Então eu tirava No Cosvaio Cara Isso é interessante Porque você faz Qualquer coisa Nesse Lazarento Você consegue Endereçar Qualquer coisa Para qualquer lugar Eu não sei Se o Motif Consegue fazer isso Mas Eu creio que sim Cedinho vai Responder isso Para nós Quando o Cedinho Vier Eu vou estar com o lápis Aqui esperando Para ele falar Vamos trazer Esse tema Para o Cedinho Na live dele O dever de casa Dele O dever de casa Mas eu acredito Que você consegue Mapear Para o After Toast Na tabela MIDE CC Você consegue Endereçar A função Tirar a função Do CES Porque a gente Tira essa função Também Para fazer volume Tem muita gente Que gosta de fazer volume Por aqui Com expressão Que não fica bom Não fica bom Já vou falar Eu acho que Mandar Para o próprio Touch Deve ser bem interessante Volume Se faz com o pedal Nada de usar O pitch modulation Tirando o vibrato LFO Como chamam Até porque Você tem que tirar As mãos do teclado Ali no caso Do RC Eu não posso Dobrar nada Com Com o over Então eu vou ter Que virar o povo Como é que eu vou Parar a harmonia Daqui do pad Para fazer modulation Cada vez que eu precisar Atuar o modulation Cada vez que eu precisar Vai ter que ser no dedo Aí eles dizem Que é charme Aquele charme ali Que é corda Já tem um teclado Assim que atua Muito bem Aquele teclado Árabe Como é o nome dele? Um preto É o Roli Então Aquilo ali faz tudo Não precisa ir No pitch band Você endereça tudo Para ali Pitch modulation Pitch band Ele vira O cara vai achar Que é um charme Inclusive O Rezac O Samir Rezac Que estava aqui No começo da live Que eu te falei Que é aquele Baita produtor Lá da Bahia Ele usa o Roli Ele faz umas guitarras Que é um negócio de louco E não precisa ir No pitch modulation Não precisa ir No pitch modulation E ele domina muito Também o breath O vibratinho vem O vibratinho vem Em alto Ele tem um domínio De breath control Que é assustador E a vibração Do pitch modulation Talvez seja mais Que esse aqui Mais que o motivo Muito bom Porque ele já foi feito Para ele Então não é charme não O Gabriel pergunta Para você Se é você Quem é responsável Pelos arranjos Dos louvores Da Maranata Não Eu fiz alguns Eu fiz alguns Não sou responsável Não Tem alguns lá Que eu fiz Principalmente instrumental Principalmente instrumental Eles tem o grupo deles lá Que eles fazem Muito bem Organizado deles lá E tem o Marquinhos Que chama Marquinhos Marco Aurélio Que é muito competente Também Mas acho que está também Atualmente Ele está fazendo pouco Mas eles tem Uma banda deles lá Que eles fazem A maior parte A maior parte dos arranjos É deles lá E do Marcos Marco Aurélio Eu tenho feito pouca coisa E eu sou da igreja cristã Maraná Mas eu tenho feito pouca coisa Mas é tudo bem De acordo com o tempo Mesmo De acordo com Com a oportunidade De estar mais próximo ali E eles que estão Já lá há muito tempo Precisam estar mais ativos Também Mas eu tenho feito Muito pouca coisa lá Fiz mais na pandemia Eu fiz alguns documentários Alguns documentários E pouquíssimos louvores Eu entendo Só todos Muito bom O Edmilson pergunta aí A respeito Do som brilhante Dos violinos De Paul Não sei se eu vou falar certo Paul Morriá Paul Morriá Isso era um gênio francês Ele usava 22 violinos Tem um negócio assim também A altura que ele já começava Já começava nessa altura Atuava muito com violinos Mas era um número grande Era um número grande Que vinha 22 violinos Ou mais Dobrava Paul Morriá Era um gênio Uma sensibilidade Francês Europeu Mas com uma sensibilidade musical Tremenda Gostava muito Muito dos arranjos dele Essa turma toda aí Que eu ouvi Paul Morriá Nelson Riddle Já ouviu o Nelson Riddle? Nelson Riddle é? Cheio de superpoço aqui, né? Caramba Caramba Não tem nenhuma repetição de nota aqui, né? Cara, isso é magnífico, cara Nelson Riddle Se é que fiz alguma coisa com música Trocaria tudo por isso É, né? Por esse arranjo Cara, é sensacional E ele era trombonista, hein? Nelson Riddle era trombonista Será que sabia escrever? Acorda-se Rapaz, pelo amor de Deus Foi ele que escreveu essas cordas absurdas Isso aí Nelson Riddle Um gênio, né? Um gênio Caraca, fantástico Anojeador de Night Skin Coal só Ray Charles I can't stop loving you Nossa, que maravilhoso Lindo demais Caneta fraca Caneta fraca Caneta fraca Caneta de pena, né? Mas a gente mergulha lá Vai lá Tem que ouvir, querido Tem que ouvir Nós vamos começar a caminhar aqui Para os finais desse bate-papo Maravilhoso Foi maravilhoso É, da vontade de virar o dia aqui Falando de tanta coisa boa Poxa, Ronaldo Eu espero que tenha sido bom E que dê bons frutos, né? Aquilo que a gente tentou falar Não como dono da verdade Porque nós não somos donos da verdade Não somos essenciais para o trabalho Somos apenas uma participação artística De tudo aquilo que a gente estudou Está tudo ali dentro São papéis amarelos Mas papéis amarelos que me renderam Base musical Eu não caí Não era o meu desejo desempregar as cordas Era o meu desejo atuar Para cantores que não tinham recursos Para pagar uma fortuna pelas cordas Que se tratava de arranjo De músicos No mínimo de 14 músicas E você poder proporcionar isso A esses cantores De uma forma elegante De uma forma consciente Não com o intuito de desempregar ninguém Não com o intuito de prejudicar ninguém Porque eles têm o espaço deles Tem hora que tem que ser eles mesmos tocando Se puder tocar em cima Eu vou lá com segurança E toco em cima depois E dá uma dobrada Onde tinha seis violinos Vai virar Vai virar 22 26 de violino E quero agradecer a você pelo carinho Agradecer os participantes Que ficaram até a hora Essa hora toda com a gente E que dê bons frutos aí Para todos Muito bom Tem uma pergunta Que correu lá No chat o tempo todo Principalmente uma pergunta Do Daniel E ele perguntava ali A respeito De alguns equipamentos Que ele sabe Por acompanhar Bem de pertinho O seu trabalho E aí ele fez Várias perguntas O instrumento tal Você tem? O instrumento tal Você tem ainda? Qual é o setup De Tutu Caborba Hoje? O que você guarda Dessa estrada E que te acompanha ainda Fazendo os trabalhos Que você tem feito Para responder A pergunta dele Eu tenho os 4760 Eu não posso me libertar dele Hoje eu não consegui Ligá-los Porque esqueci As conexões No show Poxa vida Esse não dá Para separar O A3000 Da Yamaha Você pode mostrar Esse equipamento A carinha dele? A carinha dele? Mostra Deixa eu colocar Em evidência Desligadinho Está desligadinho Aqui tem dois Que os outros dois Não é Tem que estar E aqui em cima Nós temos o dois Nive 9098 Para ajudar A empurrar Essa rapaziada Toda Esse é o que? Compressor? Esse é um Nive 9098 São dois compressores Da Nive Que legal É um para cada Ele é mono Ele é mono Então ele entra Ele faz o estéreo Entre eles Mas esse aqui Esse bicho Não dá Esse bicho Não dá Para sair dele 760 E tem dois Lá no show Tem mais dois E esse motivo Que não dá Para Para sair fora dele E você Leva mais Ali tem outro Ali tem mais uns Para dele Você leva Mais o XF Do que o XS É Lá 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 no RC Eu tenho esse Mais antigo Lá eu tenho o mais antigo Lá no show Porque já está precetado Mas no show No exterior Eles conseguem O XF E conseguem Alguma coisa de montagem Mas para fazer piano Montagem para fazer piano Ah entendi Mas você usa o XF De faca O XF Que é o grande Por conta Da placa de expansão Por causa da placa de áudio dele Que é superior A todos os motifs anteriores Todos os motifs anteriores Perdem para essa qualidade De timbre De camadas Que esse motifs É A quantidade de camadas Ele é realmente Tanto que você ouve O mesmo piano Que você toca No XS Nele Soa com uma reverberação Ainda mais Eu não sei se você já teve A oportunidade de tocar No 88 Rapaz O irmão do Derico Uma vez eu estive Com o irmão do Derico O irmão do Derico É pianista E ele não tinha tocado Ainda no XF-8 E ele fez um som No XF-8 Eu tive um XF-8 Aqui Fiquei sem usar E quando ele tocou Nesse instrumento Ele falou Bicho pelo amor de Deus Eu não tinha ouvido Um timbro de piano Desse Dessa forma ainda E ele ficou muito impressionado E realmente Eu gravei um coral aqui Gravei um cor aqui Com esse piano E foi surpreendente Impressionante Muito, muito, muito bacana Só que o XS Tem a vantagem De ser bivolt Automático Para o palco Isso faz uma diferença E traz uma paz Não corre o risco De perder o instrumento É verdade Traz uma paz É muito grande Ronaldo Espero que tenha sido útil Estou aí com o meu canal Do YouTube Sem precisar Vou começar a colocar Algumas coisas lá Para que haja uma Uma evolução Daquele que quer Saber como se faz Ou de uma forma Que se faz Chegue próximo De tudo o que eu aprendi Nesses 42 anos De música E consegui colocar lá No canal Tutu Caborba Lá do YouTube E espero que tenha sido útil E vai ser uma alegria Poder saber que Deu bons frutos Essa live E como é que a gente Encontra o canal Do Tutu Caborba Aqui no YouTube É só colocar Tutu Caborba E já vai para lá Então por favor Nem preciso pedir Se inscreva No canal Eu já vou correr Para lá daqui a pouquinho E vou fazer Essa inscrição Porque é muito Porque aí a gente A gente pode mostrar Com uma placa de áudio Mais Mais Uma resolução Mais 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 Elegante Mais Mais Saudável E vai ver a diferença Que tem das misturas Das livrarias Agora as livrarias Vocês vão ter que perder Tempo Muito tempo Em virar aquilo De cabeça para baixo Aqui é uma livraria Que você pega aí De 200 gigas Você vai usar 5 Vai usar 5 gigas Vai virar lá toda De cabeça para baixo Vai chegar à conclusão Que 10 gigas Já era suficiente Para você Que os outros sonhos Você pode dispensar Coisa de maluco Tem muita coisa de louco e a mistura e a misturada com seu ouvido, com seu gosto ouvindo e quem quiser ouvir cordas é só lá Filarmônica de Londres, tem muita coisa no Youtube Filarmônica de Berlim também tem umas peças bonitas Tchaikovsky, Rakmaninov que trabalha muito bem com as cordas na área das cordas e entra lá no Youtube tem que ouvir os caras tocando como é que eles fazem sempre lembrando que é uma fotografia não é a realidade embora seja gravado eu nunca entendi isso, cordas a Vera porque isso foi gravado por super a Vera porque foram os maiores instrumentistas que gravaram tanto na Alemanha como na Austrália, como no Canadá na Oceania é Sidney, é uma livraria muito boa chamada Oceania e são músicos de primeira linha é gravado a Vera ou gravado não entendo essa concepção haja a Vera para ser gravado um sample que foi gravado pelo próprio músico lá da Filarmônica de Berlim se isso aí não é a Vera então tudo virou uma briga pois é lembrando que sempre é uma amostra alguém tocou essa amostra alguém foi lá alguém foi lá mas Tutuca para a gente para a gente partir para os finais tem uma pergunta que eu estou guardando ela aqui desde o começo porque na verdade essa pergunta é uma provocação que eu vou lhe fazer ih rapaz já estou quase procurando segurança porque eu saí amanhã na rua não quero ouvir voz não quero ouvir voz sim dentro da quero ouvir voz dentro da do que voz precisa ser feita a pergunta que eu estou guardando para você aqui é a seguinte eu vou até falar isso olhando para a câmera eu vou olhar para a câmera aqui para ficar bem para ficar bem incisivo mestre já pensou na possibilidade de criar uma livraria a livraria Tutuca Borba imagina esse som que você tem aí material de uma pesquisa profunda que você fez ao longo de muito tempo de estrada muito tempo de carreira você já pensou em trabalhar isso e transformar isso num produto a livraria Tutuca Borba já tem elaborado isso aí já estamos providenciando isso aí mas isso quer tempo isso requer tempo e se ampliar isso tudo aqui com esses oito computadores vai ter que parar algum tempo e eu não estou podendo parar entende infelizmente eu tenho que arranjar um tempo de um mês se essa pessoa que for fazer que a gente está estudando aí conseguir fazer isso em um mês eu posso vai ser difícil mas eu eu ficar lá um mês porque eu preciso do equipamento claro eu preciso então tem que ser uma coisa fiel e prática e rápida se for um tempo de três meses aí não vai ter mais livraria não posso ficar três meses parado no negócio eu trabalho com essas livrarias mas se for uma coisa básica em um mês a não ser que ele fizesse isso por etapa vai aí coleta mas é uma mão de obra é uma mão de obra transportar essas coisas primeiro que não dá para embarcar não dá para embarcar isso tudo anda comigo debaixo do meu braço no avião entendeu tem hora que eles insistem em embarcar se meter a mão aí eu chamo a polícia tem HD tem coisa sensível e backup passam o backup andem com o backup porque em qualquer momento você pode ser surpreendido pelo pelo off o Tiago o Tiago Ribeiro perguntou cara já deu pau no palco alguma vez tem por isso que tem três por isso que tem três é muito embora as três estejam trabalhando com livraria diferente mas é prático mas no meio do meio do bolo ali se um parar já teve várias vezes várias vezes já entra o outro elimina ele o áudio dele e o Hold vai lá reprogramar para ver se ele se ele não voltar eu tenho isso no outro vai perder um pouquinho mas não vai dar branco que doideira para mesmo você tem que fazer isso com três laptops vai parar se parar um você tem o outro e tem que ter um Hold ali já para não a outra música o troço já está voltando a trabalhar se for HD tem HD na mala se for cabo tem cabo na mala então vai ter que ser muito rápido mudança de palco entende? rapaz que negócio então mas vamos fazer assim vamos fazer essa livraria se for prática vai ser uma alegria porque vai deixar poder deixar já uma coisa pronta uma coisa um início isso seria isso seria o ápice de quem é fã desse trabalho o seu seria mas a livraria teria que vir com um pequeno manual ou um vídeo das necessidades do que um vai executar um pedal de volume com um teclado apto a fazer isso principalmente da linha amarra aí se ele toca no norte como é que ele vai ser ele vai ter que entende? ele vai ter que ter outra concepção como é que ele? ah não está vindo o meu vibratinho no dedo mas eu acredito verdadeiramente eu acredito verdadeiramente que o o cara que que vai adquirir essa livraria ele com certeza é um fã é um fã incondicional né desse trabalho espetacular que você faz aí a bom tempo e esse e esse vamos dizer assim esse seguidor esse fã ele vai fazer questão de manter esse setup na íntegra não peraí o que que ele usa? é um motif? tá um teclado de 15 anos atrás pois eu quero um do mesmo porque eu quero que seja igual o fã tem essa questão né é mas aí tem aí tem gastos né tem gasto também com isso não mas aí é o poder do investimento né mas assim o motif o motif ele já tá ali com ele já tá ali com valores é é não muito trabalho é assim uma coisa é comprar um nord hoje outra coisa é comprar um motif hoje o motif tá custando talvez o quarto do preço de um nord hoje né um motif usado claro usado não é muito não existe mais novo né então eu acredito que até porque muita gente ainda tem motif né quem tem um teclado desse dificilmente cara se livra dele porque tem né tem coisas aqui e dá pra muito pra queimar muito chão ainda pela frente não é e e você vai estar com um instrumento de que não é muito caro mas um belíssimo instrumento que ainda tem muita coisa pra queimar ainda tem muita coisa pra queimar então vai ser um negócio estupendo cara vai ser um negócio sensacional eu torço pra que isso um dia realmente aconteça pra que isso venha aí de verdade né e vai ser bom demais tá bom tá bom foi um prazer meu irmão esse super especial do mês aí pode dividir isso aí numa minissérie que vai dar certo aí ó chegamos a quatro capítulos chegamos a quatro horas aí o próximo feriado prolongado já tem aí já tem mais assuntos tô vendo perguntas ali que poderia ter explicações mas já deu pra gente quem sabe não tem um repeteco pela frente aí a gente fica torcendo por isso mestre eu quero muito agradecer a sua gentileza o seu carinho foi um prazer querido foi uma alegria a sua prestígio de nos conceder essas quatro horas do seu precioso tempo quero muito agradecer eu que te agradeço eu que te agradeço pela oportunidade de poder falar daquilo que eu tenho feito tantos anos e que precisa deixar isso pra alguém eu não vou eu não vou durar eu não vou durar a vida toda eu já tô parando é uma notícia que eu não gosto de dar mas a minha intenção é que até ano que vem eu coloque as chuteiras penduradas eu tô com 64 sou um senhor idoso entende já virei o mundo de cabeça pra baixo tá na hora de ver minha neta crescer tá na hora de estar mais presente na igreja ali com os irmãos tá na hora de de fazer aquilo mais didático do que deixar uma um legado né uma 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 herança né e parar um pouco também porque é muita viagem é muito estúdio também é muito trilha sonora né ocupa muito tempo ainda mais a gente que é detalhista né então tem que fazer coisa só agora fiz uma minissérie agora que vai entrar mês que vem feito Família Adams de seis capítulos pelo YouTube uma minissérie né de dez minutos cada série acho que ficou muito bacana ficou meio esqueceram de mim dois né aquelas trilhas de filme tudo apontuada com com a cena né e aí quando assim que estiver no ar lá a gente vai vai divulgar isso aí vocês vão gostar muito pô que legal querido mais uma vez eu quero te agradecer quero agradecer a todo mundo né que passou por aqui por essa live quero pedir desculpas a alguém que porventura não deu pra responder a pergunta porque uma passagem né sagrada como essa aqui do mestre no nosso espaço realmente acumula uma quantidade grande de perguntas então nem sempre dá pra ler a pergunta de todo mundo mas eu procurei exibir aqui na tela tudo aquilo que foi possível e tentamos responder aquilo que foi possível e é isso verdadeiro né e trabalhamos em cima da verdade né e sempre mantendo e sempre mantendo que Deus ama o humilde e abomina a arrogância e o que até o que antecede o arrogante infelizmente é a queda né sejamos humildes em entender que que não sabemos nada somos um somos músicos latinos brasileiros vivendo de um milagre né mas que Deus tem feito muita coisa por nós e essa separação alguns são separados para a honra e para a glória dele entende porque pra isso que o homem que Deus fez o homem pra ele entender que sozinho ele não consegue nada se não vier de Deus né se o mestre driblar dez pessoas lá e meter o gol e olhar pro céu e falar assim não fui eu foi aquele que me separou pra fazer esses dez gols né foi pra isso que Deus fez o homem e separou alguns né como o Leonel Mestre como o Roberto Carlos e como tantos outros aí que a gente doutor Albert Sabin com aquelas duas gotinhas iluminadas entende mas pro homem reconhecer que ele próprio engano de voz que me escolhesse eu escolhi a voz outra isso tudo que a gente faz aqui a gente faz né técnica né emoção mas se não vier de Deus querido a separação pra isso nada do que foi feito tem que ter gratidão tem que ter simplicidade tem que ter humildade e carinho e uma palavra chamada amor Yeshua salvação na sua vida aí você vai fazer umas cordas bonitas pra gente melhor que eu eita ferro será que é possível o Anderson o Anderson tá perguntando aqui o nome do canal é Tutu com a Borba mesmo segundo ele falou ainda é mas se tiver a mudar a gente muda a gente muda conta um nome mais né Daniel Montanha abração Anderson Sacramento Daniel TD né também né todos é o RD né o RD e o Montanha se pintar um fã-clube seu aí se você descobrir você já sabe quem foi o criador valeu obrigado aí queridos obrigado fiquem com Deus obrigado a todos vocês também Deus abençoe aí se cuidem tá porque nada acabou ainda nada acabou se cuide se cuide é isso aí Deus abençoe um abração Ronaldo um grande abraço a todos aí tamo junto mais uma vez obrigadão obrigado a você meu irmão quarta-feira tem mais quarta-feira aquele super bate-papo com o mestre Milo Andreo se prepara que vem chumbo grosso aí mestre um beijo a todos um beijo no coração tamo junto aí grande abraço a todo mundo fiquem com Deus amém querido